Muito bem, bom dia de novo aos nossos espectadores novamente, não sei nem como é que é espectadores mesmo, né? Não é telespectadores mais, né? Mas deve ser espectador. É tanta nomenclatura nova aí com essas mídias digitais que a gente se enrola todo. Bem, mas vamos dar continuidade a mais a apresentação dos alunos, né? Que estiveram na aula de campo do Geoparto do Araripe. E agora a gente vai começar com o primeiro grupo que vai apresentar do ponto de vista dos alunos de paleontologia. Queria dizer bom dia e agradecer aqui a minha coleguíssima, minha amiga Luísa Daiana, que está aqui nos dando todo o apoio, né? Compartilhando conosco desde o início essa essa atividade, né? De levar os alunos e agora a culminância dessa atividade. Então, Luísa, bom dia. Fique à vontade para falar com os ouvintes. Bom dia, Josi. Bom dia, pessoal. Obrigada pela presença de cada um de vocês aqui. E logo mais os meninos estarão, os alunos de paleontologia estarão apresentando a vocês os recursos didáticos como uma forma de ensino, aprendizado, aquilo que eles aprenderam e vão trazer, apresentar aqui para vocês de uma viagem fantástica que eles fizeram. E eu tenho certeza que eles têm muita coisa boa para compartilhar com vocês. Assim como foi nas apresentações de evolução, eu tenho certeza que a turma de paleontologia também dará um show, né? Então, nós estamos aqui na expectativa e ansiosos, né? Para ver cada apresentação, cada grupo. E é isso. Obrigada pela participação de todos. Muito bem. Então, eu vou chamar o pessoal que vai apresentar, fazer a primeira apresentação, a Luna Aglai, Dalton, Gabriela, Jefferson Brito e a Júlia Andressa. Pedir para o pessoal ir colocando a carinha deles aqui para a gente ir conhecendo cada um. Já ir testando o som, ver se está tudo certo. Essa foto, essa foto da Gabriela. Ouvi o Dalton falando. Tudo igual o microfone, né, Dalton? Parece que está tudo certo. Certo. Então, Aglai? Tudo certo. Você que vai fazer o compartilhamento da tela? Sim, sim. A apresentação já está aí. Pronto. Então, fiquem à vontade, pessoal. Vocês terão, como a gente combinou no início, né? Entre 10 e 20 minutos para fazer a apresentação. E aí, no final, a gente volta para conversar com vocês e se despedir para dar início ao próximo grupo, tá bom? Boa sorte. Boa sorte, pessoal. Bom dia a todos. O tempo geológico é na viagem da Chapada do Ararico. Então, pode passar agora. Ah, perdão. Volte aí um pouquinho. Também temos como integrante do grupo Aglai Morgana, a Gabriela Saraiva, o Jefferson Brito e a Júlia Andressa, né? Todos fazem parte do mesmo grupo. Pode passar. Então, a paleontologia e o tempo geológico Eles podem se apresentar como conceitos complexos Para os alunos das disciplinas Tanto da graduação, como também de outros níveis escolares Isso porque a paleontologia Ela integra conhecimentos que são fora da experiência humana São fora da nossa experiência Então, o que acontece É que existem tempos geológicos Que são de milhões e bilhões de anos E muitas vezes isso está fora da nossa percepção Isso está muito fora da nossa percepção Então, o que as pessoas buscam utilizar É essa divisão entre momentos Do tempo geológico da Terra Abordando aspectos biológicos, aspectos abióticos E aí, dentre essas divisões Temos os eros, as eras, os períodos, as épocas E tudo isso vai nos ajudando a ter uma compreensão melhor Do tempo que levou para a formação Até hoje, a que temos atualmente Então, apesar dessa formação O ensino, ele pode não ser aplicado com profundidade Principalmente porque as cargos horários das aulas Elas podem ser um fator Que faz com que esse ensino não tenha essa tamanha profundidade Como a gente gostaria que fosse Então, pode ser também associada A prioridade de outros temas Vinculados ao modelo de ensino tradicional Que pode dificultar também Essa forma de repassar didaticamente esses conteúdos Pode passar Então, temos como primeiro recurso didático A cartilha Essa cartilha tem como objetivo didático É, no caso, ela é direcionada Aos alunos do terceiro ano do ensino médio Buscamos, de maneira mais didática possível Trazer esse conhecimento para esses alunos Lembrando que ele também pode ser direcionado Para alunos de nível superior Com o intuito de conhecer Sobre a diversidade do Geoparque Araripe Identificando os principais pontos E informações sobre alguns geocítios De suma importância Para estudos sobre os fósseis Museus e recursos de estudo da paleontologia Dessa região Então, quanto aos procedimentos Utilizados para preparar essa cartilha Ela foi desenvolvida Na plataforma de design gráfico Chamada Canva Bastante utilizada pela gente Também foram utilizados Os registros fotográficos Os registros de áudios gravados Que nós fizemos durante a expedição Durante essa viagem de campo Ao Geoparque Araripe Para incremento de informações Sobre os tópicos abordados Toda a cartilha foi produzida Com base nesses registros Que nós fizemos Tanto fotográficos, de vídeo E áudio gravado Os tópicos foram divididos Da seguinte forma Primeiro fizemos uma introdução geral Sobre o que são os fósseis E etapas de fossilização Daí a importância De a gente frisar Que os alunos do terceiro ano Eles podem ter esse conhecimento Melhor do que são os fósseis Como ocorre o seu processo De formação Como também Os conhecimentos Sobre os principais geossítios E sua importância E riqueza paleontológica Aqui temos a capa Da cartilha Que nós construímos Fósseis do Geoparque Araripe Como ela está intitulada A gente pôde Pôde identificar Que ela pode ser utilizada Em sala de aula Por docentes Para estudantes Do terceiro ano Do ensino médio Para mostrar Evidências de fósseis E estudos paleontológicos Dessa região Então Então pessoal A parte Grande parte da partilha Ela foi elaborada Utilizando como personagem principal O pássaro soldadinho Do Araripe Que a gente sabe Que a escolha desse pássaro Desse personagem Desse personagem principal Ela foi realizada Devido ao seu endemismo Que é um pássaro exclusivo Da região do Geoparque Que eles são endêmicos Do município de Crato Barbalha E Missão Velha Então a escolha desse personagem Então quem melhor Para falar da região do Geoparque Se não o próprio Soldadinho do Araripe Então a gente escolheu Esse personagem Para falar sobre essa Sobre essa região Com esse foco Sobre essa perspectiva paleontológica Pode passar Essa cartilha Ela pode ser utilizada Antes, durante E após as aulas ministradas Lembrando que um dos tópicos São a introdução geral Sobre os assuntos Como o que são os fósseis Como eles são gerados Todo esse processo De formação De fossilização Os tópicos introdutórios Sobre o que são fósseis Os docentes na explicação Sobre esses assuntos Para os discentes Para os estudantes De uma forma mais didática A gente aborda Essa cartilha Bastante ilustrativa Com algumas curiosidades Alguns processos Que são muito interessantes De ser mencionados E assim, pessoal A ideia de trazer O Soldadinho É justamente ele tratando Desses assuntos Como uma forma Bem particular De uma forma Como se fosse uma conversa Informando ao leitor Sobre a região Sobre esses pontos A serem destacados Nesses tópicos Paleontológicos Podem dizer assim Então, em relação À cartilha São apresentadas Informações Sobre alguns geocítios Numa perspectiva Paleontológica Que a gente vale destacar Que a gente procurou Destacar geocítios Com grande riqueza Paleontológica Como é o caso Do geocítio Parque dos Pterossauros E o geocítio Da floresta petrificada Então, elas são mostradas A gente também mostrou Nessa cartilha A gente mostra Nessa cartilha Formações rochosas As quais cada geocítio Ele pertence E os fósseis Que são achados Em cada uma Então, imagine você Falar sobre Por exemplo O geoparque Dos Pterossauros E falar Que uma pedra Que você encontrar lá E você Partir ela ao meio E você encontra Um fosso de um peixe Que viveu Há milhões de anos atrás Então, são informações Que chamam a atenção A gente procurou Chamar a atenção De quem está lendo A cartilha Para essas informações Importantes Que são fatos científicos Em relação A vida na Terra E a vida Há milhões de anos atrás Então, essas informações Elas podem também Ser utilizadas Em estudos Ou viagens de campo Por docentes Aqui é uma sugestão Nossa Que pode ser Trabalhado Juntamente A cartilha E essa é uma estratégia De que podemos usar Essa cartilha Porque a experiência De levar Os alunos Para um passeio Como a gente realizou É muito interessante E lá mesmo Na expedição A gente encontrou Turmas de escola Visitando Os locais Então, é uma sugestão Bastante interessante Integrar Né? Esses conhecimentos Nessa região E disseminar Esse conhecimento Com a comunidade Em geral Principalmente Os alunos Do ensino médio Por exemplo Como é o foco Que a gente Está destacando aqui O público-alvo Pode passar A gente também Buscou Trazer Algumas informações Sobre outras localidades Fora desses geossítios E no caso É o Museu de Paleontologia Do Plástico Cidade de Nuvens E O Laboratório De Paleontologia Da Universidade Regional Do Cariri A URCA A gente buscou Trazer Esses dois Esses dois Tópicos Por último Por último Porque O Museu de Paleontologia E a Universidade Da URCA Mais relacionado Ao Laboratório Eles estão bastante Relacionados Então o Laboratório Ele vai estar relacionado A essa parte Da pesquisa Produção do conhecimento Científico Coleta de materiais Análise Discussão De todo esse material Todo o processo científico Que a gente está acostumado A saber E o Museu de Paleontologia Ele vai estar mais relacionado A coletar Esses elementos Que são Produzidos Pelos Laboratórios E trazer de forma didática Para que as pessoas A população em geral Estudantes Que vão fazer Viagem de campo Possam compreender Um pouco desse processo Um pouco desse De toda essa história Que envolve essa região E o mundo De qualquer forma Porque isso também auxilia Na compreensão Do Da história evolutiva Da Terra Então Isso eu posso Destacar os locais Que são divulgadores Do conhecimento científico Dessa região Por isso Trouxemos o Museu de Paleontologia E também o Laboratório De Paleontologia Da UCA Então gente Como segundo recurso Proposto pelo nosso grupo Nós trouxemos o jogo Twister Que ele é um material De apoio Para Para a cartilha E o jogo Ele é um recurso Direcionado Aos estudantes Do terceiro ano Como o Doutor falou E também pode ser Direcionado A estudantes Do ensino superior Que ele visa Estimular as capacidades Físicas e motoras Associadas aos conhecimentos Adquiridos Após a aula E também Após também Apresentação da cartilha Como eu falei É um material de apoio Para a cartilha E como procedimento Para a preparação Para a preparação Do recurso Construção do jogo Como material A gente utilizou TNT Um metro de comprimento Caixa de sapato Para colocar as perguntas Que serão feitas EVA Nas cores azul Amarelo Verde Vermelho E preto Cola de isopor Para poder colar Essas cores No EVA E tesoura Em relação A construção Do jogo Como vocês estão vendo Na figura ao lado A base do jogo Ela foi feita Num pedaço De pano De TNT preto E ele possui Marcações Que são feitas Em círculos coloridos No qual foram desenhadas Quatro fileiras Com seis círculos Em cada uma E para ser colocado As indicações Para ser utilizado Durante o jogo Cartão com perguntas A gente vai colocar Esses cartões Na caixa Parte do corpo Pé Mão Esquerdo E direito E as cores Dos círculos Que foi confeccionado A caixa Com caixa de papelão Utilizando a folha De EVA Para fazer Também os acabamentos Da caixa Bom E esse jogo Introduzido Juntamente Com a cartilha Como os minis Apresentaram Nesse trabalho Em questão Foi elaborado Esse jogo Que tem uma Como base Bastante conhecido Chamado Portuíste Que aí consiste Nessa capacidade física Do caso Dos alunos Os participantes Repousar as mãos E os pés Nessas áreas Específicas De um tablado Que foi construído No caso E como todo jogo Ele tem algumas Regras básicas Que podem ser Repassadas A esses alunos Que primeiramente Vai haver A divisão Da turma Desses alunos Em grupos De acordo Com o número De participantes Que estão presentes Depois dessa formação Vai ser feita Um sorteio De uma pergunta Direcionada Ao integrante De determinado grupo Seguindo uma ordem Determinada E assim que essa pergunta For feita Para esse aluno Se ele não conseguir Acertar Ele vai participar Dessa brincadeira Mas dentro Já do tapete Do jogo Então dessa forma Joga-se Aleatoriamente Por exemplo Se escolher Da questão Da mão direita Na cor amarela O pé esquerdo Na cor vermelha E assim sucessivamente Mas devendo Permanecer Dentro do tapete E de acordo Com o que for Sorteado Sendo a parte Do corpo Na cor Estipulada No jogo E esse integrante Que errou a pergunta E entrou na brincadeira Dentro do caso Do tapete Ele deve Permanecer Ali Até a próxima Pergunta Caso erre A pergunta novamente É feito Novo sorteio E assim vai alterando A posição E o perdedor Desse jogo Ele vai ser Aquele que não conseguir Se manter Na posição Que foi estipulada Caso não consiga Se equilibrar também Ou altere Seu posicionamento E vence aquele Que conseguir Permanecer Por mais tempo No tapete Sem alterar a posição Ou aquele Que conseguir acertar Um maior número De perguntas E é importante Fazer as marcações No quadro No caso O professor Poderá utilizar isso Com o número De pontuações De cada grupo E aqui A gente elaborou Algumas perguntas Associadas Com o apoio A cartilha Que foi apresentada Primeiramente E que será Que poderá Ser levada A esses alunos Durante O jogo E essa foi A apresentação Dos nossos recursos Propostos Muito bem Muito bem Pessoal Muito bom Muito bons recursos Parabéns Pela criatividade Tem vários comentários Aqui no No ao vivo Pessoal dizendo Amei Muito interessante Parabéns Gente Então É isso Espero que Vocês tenham Tenham aprendido Tanto quanto Foi nossa intenção Em levar vocês Para Para uma viagem Que foi rápida Mas muito intensa No que diz respeito A aprendizagem Eu acho que O trabalho De vocês Nunca vai refletir Tudo Mas refletir Um pouquinho De De o quanto Que foi Importante Na formação De vocês Essa atividade De campo Professora Luísa Eu quero Parabenizar O grupo Bem elaborado A atividade De vocês Fazendo aí Uma parte Do que vocês Absorveram Realmente Como professora Luísa Leide Diz Não tem como Transmitir tudo Mas O pouco Que é colocado Nessas atividades Contribui muito Para o ensino Parabéns Novamente Pelo material Produzido E Muito bom E muita gente Parabenizando vocês Também Aqui no chat E é isso Vamos Os meninos Querem falar Tem alguma pergunta Do pessoal Que está assistindo Se tiver alguma pergunta Alguma dúvida Em relação Ao material Didático Eu acho Eu acho que Os que estão Estão assistindo Estão só Parabenizando Mesmo É Bem Implicativo Para o material Já estou Esperando Aqui contar Contar com vocês Não só Com vocês Na paleontologia Que estão Se despedindo Quase Do curso Já Mas com o pessoal Da evolução Também Na semana De biologia Que a gente vai Fazer No final De agosto Muito material Coloquem Isso Para que apresentem Todo esse material Para a comunidade Brinquem com as crianças Enfim Bem Eu devolvo a falar Para vocês Para se despedirem Do público Que estão assistindo vocês E aí a gente passa Em seguida Para a próxima equipe Certo Eu queria falar Não sei se o pessoal Do grupo Vai falar também Agradecer Por a atenção De todos Que foi um prazer Realmente Desde o momento Da viagem Até a apresentação De todos esses recursos Associados A essa viagem Então Espero contribuir Aí também Eu também quero Também quero falar Agradecer A participação De todos Que estão assistindo Todos os elogios Que foram colocados Aí no chat Que eu estou olhando Aqui também No YouTube Eu Só lembrando Assim Que essa pode ser Nosso último seminário Nós somos Da turma do 9º período E é muito gratificante Ter apresentado Com esse grupo aqui Porque são meus amigos São pessoas maravilhosas Que estão na minha vida Então agradecer Também as professoras A equipe Da expedição Do Cariri E muito obrigado A todo mundo Antes de vocês Terminarem Tem a Jéssica Bezerra Ela está perguntando Aqui no chat Se o material Está disponível O jogo O twist Ele já está Confeccionado As perguntas Também Já está tudo Confeccionado A cartilha Eu acho que O que só falta Seria impressão Porque também Já está tudo Confeccionado Para quem Não quiser O material Impresso A gente pode Também disponibilizar O link A gente fez No Canva mesmo O link Rapidamente disponibiliza Todo mundo Pode ter acesso Deixa eu responder Um pouquinho Para a Jéssica Também Expositores Só Bem Quanto a Possíveis Disponibilidades Desse material Para o público Em geral A gente está Tentando Fazer um canal Do curso Que a gente Possa disponibilizar Algum material Que os alunos Fazem dentro Das disciplinas Mas isso é uma coisa Que a gente ainda Está projetando Ainda está conversando Com o pessoal Lá Do NTI Para eles Organizarem Para a gente Então Está bem no início Mas esse material Possivelmente Quando tiver Operacionalizado Essa parte Do site Do curso Ele vai estar Disponível lá Eu espero Pelo menos Se os meninos Me mandarem Depois A gente deixa lá Porque é o material Que precisa De um cuidado Ainda Antes de ser Disponibilizado Para todos De forma bem ampla Em sites A gente tem que Dar uma revisão Gramatical E tal Então tem que ter Esse cuidado Para não expor A instituição E nem os alunos Mas muito bom Saber do seu interesse Pelo material Tem material Muito bom Eles produziram Um material Muito legal Bem, Gabi Tu estava falando E o Jefferson Não, só para Agradecer Só agradecer A universidade Ao curso Principalmente A professora José Leide Por Nos dar essa oportunidade De visitar Uma região Tão Tão Riquíssima Tão interessante Para a nossa Formação E tudo mais Então muito obrigado Professora Você realmente Assim Trabalha Realmente Para Para que a gente Viva Viva a biologia Então Muito obrigado E agradecer também Ao pessoal Da Expedição Da Expedição Cariri Que foi uma experiência Muito Boa Infelizmente Não sei se eles estão Assistindo Não sei se Ficaram sabendo Mas seria legal Mas também Muito obrigado Eles foram assim Incríveis Tornaram ainda Melhor a experiência Então muito obrigado E obrigado A todos Que estão assistindo Eu mandei o link Para eles Mas se eles não Assistirem agora Eles devem assistir Depois Que vai ficar gravado Aí né Jefferson Então Então fica aí Muito obrigado Obrigada Sandra Obrigada Jefferson Então vamos Nos despedir Do grupo Vamos esperar O próximo grupo Pessoal Vamos lá Tchau para vocês Saiam aí da sala Para poder receber O próximo grupo O próximo grupo É Da Kathleen Da Lidiane Da Mayra Rebeca Da Kese E da Vanessa Cadê essas meninas? Bem Essa atividade Que a gente faz Esclarecendo Para quem Entrou agora E para quem Não é daqui Essa atividade Que a gente faz Com os alunos A gente tenta fazer Todos os anos E esse ano Teve uma Tem um caráter Todo especial Para a gente Porque a gente Passou dois anos Quatro semestres Tendo aula Só online E a gente tinha Tanta esperança Em voltar Antes de Com essa turma Que a gente Acompanha Um tempo Eles A gente Até atrasou Um pouquinho Assim A quantidade De disciplina Por semestre Primeiro Porque estavam Online Segundo Porque a gente Tinha esperança De que eles Não terminassem O curso deles Sem voltar A aula presencial Para que a gente Pudesse fazer As aulas de campo Para a gente Poder fazer As aulas de laboratório Que durante Os dois anos De pandemia A gente não conseguiu Não foi possível Que eles tivessem Essa experiência Então essa Volta Nossa Ao Cariri Para o senhor Luísa Também Sempre vai Com a gente É uma Companheira Das aventuras Das aulas de campo No Ceará Então É muito especial Não é Luísa Ter voltado Lá Depois de dois anos É muita São muitas As emoções Exatamente Não é como se fosse A primeira vez Não É sempre diferente A emoção Cada lugar Que a gente visita Parece que é a primeira vez Sempre a gente tem algo Para aprender Com a equipe Com os guias Muitas informações Culturais Que é riquíssima O outro grupo O de evolução Que apresentou Anteriormente Eles falando Sobre a economia E a cultura Essa ligação forte Que a região tem Muito bacana E eles abordaram Muito bem isso Na apresentação dele E assim Para a gente Que vai Já foi E continua indo O que me deixa Mais emocionada É ver A surpresa Dos alunos Quando eles Se deparam Com a riqueza De material Que tem na área Eu me lembro Da primeira vez Que eu fui Eu não acreditava Que eu pisava Nos fósseis Que eu andava Para um lado Virava para o outro Quebrava uma pedra E achava um fóssil Então É surpreender Para a gente Que não tem Essa riqueza Toda Aqui na nossa Região É um negócio Assim que Antes da gente Conhecer A gente não Acredita que existe Que a gente Que a gente Só vê nos livros Isso Então eu tenho Certeza que Para os alunos É muito importante Fazer essa Essa viagem E a gente A gente luta Bastante Para que isso Se concretize Porque não é fácil Não Principalmente Por causa De todo o contexto Volta a pandemia Mas o vírus Não vai embora A gente fica Sempre inseguro E são os recursos São escassos Enfim São muitos problemas Mas no final Vai muito a pena Bem O pessoal já está aí Emily Beatriz Já estão aí Os próximos Muito bem Vamos apresentar Aqui a Kathleen A Vanessa A Kézia Lidiane E a Mayra Desse grupo Só quem não foi Foi a Mayra As outras Sabem muito bem Do que eu estou falando Muito bem Meninas Então Só lembrando Novamente Vocês têm De 10 a 20 minutos Para expor O trabalho De vocês E sem mais Delongas A gente vai passando A fala para vocês Quem que vai expor Eu vou compartilhar Vou compartilhar Vou compartilhar Meu áudio está bom? Está ok? Está ok Está ok Boa sorte meninas Boa sorte Até já A gente volta No final No final de novo Vou falar Certo O slide está tudo ok Dá início Então Bom dia Olá Bom dia a todos Meu nome é Mayra Rebeca de Alencar E eu e o meu grupo Que é composto por Lidiane Souza Ketlin Taísa Kézia Almeida E Vanessa Souza Nós ficamos responsáveis Eu vou estar aqui Representando o grupo Apresentando para vocês Deixa eu colocar Lola aqui O apontador Apresentando para vocês Dois recursos Que nós Confeccionamos Voltado para a educação Ambiental Ali no Geoparque do Arari Vou colocar aqui E bom Os dois recursos Eu botei ali na capa E não mencionei Mas é Um folder educativo E um jogo da memória Então Partindo aqui Primeiro do Folder informativo E educativo Esse recurso Ele se trata Basicamente Como o próprio nome Já diz De um folder Que é informativo E também é educativo Abordando aí Os principais aspectos Do geocítio Batateiros Que fica ali Localizado na unidade Consiste na unidade De conservação Sítio Fundão Que consequentemente Vai trazer O intuito É trazer um pouco Da riqueza Desse ambiente E esse recurso Ele partiu Basicamente Da necessidade Que se viu De se educar Ambientalmente A população em geral Então aqui já dá Para perceber Que é diferente Do outro recurso Que nós vamos mostrar Que se trata Do jogo da memória Ele já é um recurso Mais abrangente Que tem como foco A população em geral Então o intuito Então o intuito vai ser Educar ambientalmente Essa população A ser mais consciente E também preocupada Com a preservação Com a conservação Desse meio Que no caso É o geocítio Batateiros Mas mostrar Digamos assim Em relação A importância De educar O meio Que nós vivemos De modo geral A natureza De modo geral E esse Devido a vasta riqueza Que esse ambiente Ele possui E esse é um ponto Inclusive relevante Da educação ambiental Que é exatamente Essas discussões É promover Esses debates Digamos assim Em relação A utilização correta Dos recursos naturais Que nós temos E as relações Que o homem Vai possuir Entre os seus pares E a natureza Ou seja O foco Da educação ambiental Desses debates Da educação ambiental Ele se trata Exatamente Ele parte Desse movimento Ecológico Que tem como intuito A preocupação A sociedade Se preocupar Exatamente Com tanto A presente geração A gente De modo geral Como as futuras gerações Então é a respeito De como utilizar De forma correta Esses recursos naturais Visando também O bem Das futuras gerações Então é importante Mostrar Porque o ser humano Tem uma relação Intrísica Com a natureza Existe toda uma cadeia Por trás Então a gente Depende completamente Desses Digamos assim A saúde ambiental De determinado ambiente Respinga completamente Na nossa saúde Enquanto ser humano Enquanto indivíduo Então o foco Desse folder Não só é informar Mas é educar mesmo Mostrando a riqueza Desse lugar E a importância O porquê É importante Preservar ele Então muitas pessoas Como se trata De um folder Vou mostrar mais à frente Ele foi feito Primeiro digitalmente Mas também Ele tem ele impresso E como a própria Professora Joselete Mencionou E como eu falei Ele tem um alcance grande Então se futuramente Tiver de fato Canal e tudo Que possa disponibilizar Para um público maior Vai servir Até mesmo Para as populações Que residem Nesse local Mas às vezes Não tem Tanta noção Da importância Da riqueza Que esse local Dispõe Porque às vezes A própria população Os moradores Usam os recursos De forma inadequada Pela falta De um De um conhecimento De um entendimento Da riqueza Que essa área possui Então vai servir Para a população De modo geral Para esse alcance E com isso O objetivo didático Foi exatamente Fazer com que O público A população Que pode ser Desde um campo De universidade Até níveis básicos Ali de educação Ele pode ser aplicado Fundamental Médio E outros grupos Vai ser O intuito Vai ser Fazer com que Essa população Ela possa conhecer As atividades Que são desenvolvidas Ali no geocítio Batateira Sítio Fundão E que essas pessoas Possam se sensibilizar Também sobre a importância Da preservação Ecológica Desse meio Então o intuito Desse folder Foi exatamente isso Promover Ou buscar Educar Ambientalmente Essa população Então quanto Quanto aos procedimentos Para a preparação Desse recurso Como que foi feito E tudo Então a confecção Desse recurso Ele se deu Por meio Primeiramente De um levantamento Bibliográfico Então a gente Utilizou ali O Que é disponibilizado No site Do geocítio A respeito Dessa área Que foi abordada E após isso Nós utilizamos A ferramenta Online Canva Que é uma ferramenta Para Que foi feito Todo o processo De edição E design Desse recurso E por último Esse material Ele foi então Impresso Então ambos os recursos Nós temos ele Físico Impresso E os materiais Que foram utilizados Foi notebook Celular Ferramenta Canva A impressora E folha 4 E quanto A aplicação Desse recurso Então esse folder Ele é O Ele Pretende se aplicar Ele ao público Como eu mencionei Em geral Então ele vai ser Um pouco mais abrangente Diferente do Do outro Que vai ter um foco Mais para Para níveis De educação Básico Especificamente Sino médio Então esse vai poder Ser aplicado ao público Em geral O ideal é que seja Um grupo Porque em seguida Vai ser feito Além da leitura Uma explicação Um certo debate Sobre a importância De cada ponto Que está sendo abordado No folder Então as pessoas Elas vão Poder Além disso Que é o intuito Principal Transmitir O conhecimento Que foi aprendido Nessa explicação Nesse debate E divulgar Consequentemente Para os familiares Os colegas Amigos E sociedade Em geral Que é De fato O que a gente Pretende Alcançar Através Desse Desse Recurso Então aqui Nós temos O recurso Propriamente Tipo A parte Que vai estar Lá nele físico Mesmo A parte digital Aqui Onde a gente tem Aqui Lembrando que é o tamanho De uma folha A4 Ele vai ser dobrado Então aqui A gente tem A capa Com o geocídio Bataté A imagem E a realização Mostrando aqui Os Digamos assim Os colaboradores E a equipe Que executou A universidade estadual O centro E as alunas E as referências Que foram utilizadas Ali Para a confecção Desse recurso Então aqui Nós temos ele Propriamente dito Que é toda a parte De dentro Mostrando então Aqui um pouco Em relação A localização Do geocídio Que ele fica Localizado Ali No parque estadual Na área Do parque estadual Sítio Fundão E mostra também Ele como unidade De conservação A unidade de conservação Sítio Fundão Toda a parte Que ele é Categorizado Como parque E o objetivo E a outra parte Aqui que vai mostrar De fato A riqueza Desse ambiente Como parque estadual Mostrando aí Os valores naturais A diversidade Que esse ambiente Expõe Além também Aqui de Por último Mostrar as atividades Que são desenvolvidas São as atividades De pesquisas científicas Que são realizadas Aqui Na área Então Esse recurso Esse folder Ele vai consistir Basicamente aqui Né Nessa O que está sendo Mostrado Agora Então Esse foi o primeiro recurso E o próximo recurso Que nós temos Como eu mencionei Já É o jogo da memória Então Como Já fica claro Aqui no nome Esse recurso Ele vai se tratar De um jogo Mesmo Na memória Ele vai conter Imagens De alguns Dos aspectos naturais Dos pontos turísticos Aqui da região do Cariri Como no caso Esses aspectos Os aspectos Biológicos De pauna E flora Dessa área Além dos paleoecológicos Como fósseis E também os fatores físicos Né De solo Água Rocha E possibilitando Então Aos alunos Como eu mencionei Anteriormente Vai ser Ter como Digamos que Público algo Os alunos Ele pode ser Obviamente Por se tratar De um jogo Pode ser aplicado Para Desde o de um em 12 Até uma criança Então Não é um jogo complicado Mas o ideal É ser aplicado Mesmo aos alunos Especificamente Aos de nível médio Né De ensino médio Pelo fato de Além de se tratar Da questão ambiental De uma educação ambiental Ele também pode servir Aí como um suporte Para os conteúdos Que já são aplicados Em sala de aula Né Já que ele vai Abordar aí Alguns É Abordar aqui Alguns termos Que já são utilizados Como fauna Flora Fósseis Então ele também Pode servir como um suporte Por esse lado Então o intuito É a possibilidade De esses alunos Né Desfrutar Dessa rica Biodiversidade local E também atentar Para a importância De preservá-los Então isso vai servir Tanto Sendo digamos assim Expandindo Né Para tantas A população lá Futuramente Expandir esses recursos Como também Para quem nunca foi Quem tem interesse De visitar Então já pode ter Uma Um pouco Um pouco da noção Desse lugar Da riqueza dele Tanto pelo recurso anterior Como por esse Que vai se basear Principalmente Em imagens Em fotografias E quanto a essa fotografia É provado né Que a fotografia Como um instrumento De percepção ambiental Ela é uma ferramenta Riquíssima Super importante Né Para gerar Mudança Tanto De comportamentos De atitude Em relação Às problemas Ecológicos Então isso porque Uma imagem Além de ela provar O que a gente está falando Ela é capaz ali De gerar Sensibilizar Quem está vendo Gerar certas Digamos assim Emoções mesmo Em quem está vendo A imagem Então essa imagem Ela gera esses impactos No sujeito Então esse é um dos intuitos De utilizar também A imagem E pelo fato De ela poder conectar O mesmo Com o ambiente Que está sendo apresentado Então dá mais Essa sensação De proximidade Desse ambiente Pela foto Lembrando que Todas essas fotos Que a gente utilizou Para esse jogo Elas foram autorais Então a gente tirou Foi tirado na hora Que foi lá Visitar Exceto uma Que eu vou mostrar Mais à frente Mas todas as demais Elas foram São autorais E o objetivo Pedagógico Vai ser exatamente Fazer com que Esses alunos Eles possam conhecer Os diversos aspectos Naturais Dos pontos turísticos Da região do Cariri Através de imagens Entendendo então A importância De preservá-los Além também De desenvolver Que é importante Frisar Desenvolver o foco E a concentração Por meio da Ludicidade do jogo Então além Do fato De ser uma fotografia Que já tem Esse ponto positivo Pelo fato De poder Gerar Esses impactos Em quem está Vendo Jogando É também um jogo E de certo modo Quando a gente trabalha Principalmente se tratando De alunos Em sala de aula Aquele ambiente Às vezes Já deixa o aluno Bem paciente Pelo fato De ser algo Mais rotineiro Então o jogo Quebra um pouco Isso E desperta um pouco Mais de interesse Para o aluno Estar aprendendo Isso que está sendo Repassado Então foi um dos Intuitos de a gente Escolher esse recurso Então quanto aos Procedimentos Que a gente utilizou Para prepará-lo De início A gente selecionou As imagens Que sejam utilizadas Como eu já mencionei Foram imagens autorais E logo após Cada uma dessas imagens Elas foram legendadas Com as informações Referentes Ao que se tratava E por último Elas foram impressas Cortadas E coladas em EVA Como eu mencionei Esse recurso Ele também é físico Então as cartas Elas são físicas Mesmo Foram todas cortadas Coladas Para ser utilizadas Os materiais Foram celular Foi celular Imagens impressas Folha A4 Cola Tesouro E EVA Então quanto à aplicação Desse recurso Como esse recurso É de fato Aplicado O jogo Ele vai ocorrer Acredito que A maioria já sabe Tem uma noção Como funciona O jogo da memória Então o ideal É que ele Ocorra entre Dois participantes Que vão ser no caso Os oponentes E se tratando De um ambiente De sala de aula Seria interessante Também dividir A turma E escolher Dois participantes Para representar Cada grupo Da turma Onde cada um Tem uma chance Por vez De achar os pares De cartas Que essas cartas Vão estar ali Viradas E embaralhadas Se o jogador Um O que começou Ele não encontrar O par de cartas Corretos Uma vez Vai ser passada Para o jogador Dois Fazer sua tentativa E assim sucessivamente Então vai ganhar O jogo Aquele que encontrar Mais pares de cartas E é importante Ressaltar também Para ser uma Digamos assim Repassar esse conteúdo De forma mais eficiente Conforme o jogador For acertando os pares O instrutor do jogo Que pode ser o professor Ou ali Quem vai estar Guiando o jogo Ele vai dar Ao jogador Que acertar Cada vez que ele acertar As cartas Uma ficha Com as informações Referentes Da carta Que foi acertada Para ser lida Em voz alta Então além ali De um aluno ver E ver somente As legendas Das fotos Ele também vai ler Ali Um pouco Sobre Ao que está sendo Mostrado ali Na imagem Seja algum indivíduo Da fauna Da flora Ou algum De Algum Fator de Algum aspecto Físico Do local Algum local Então vão ter Informações referentes E para ser lida Em voz alta Para os demais Que vão estar Ouvindo ali Ou como Telespectador Digamos assim Do jogo Então vai ter Essa parte aqui também E aqui É o jogo O recurso Propriamente dito Como eu mencionei Todas as fotos Elas são autorais Exceto essa daqui Do soldadinho Do araripe Que foi a única Que só deu Para ouvir o canto Então Mas todas as demais Elas foram tiradas Mesmo Pelo grupo Então tem aqui A parte de fauna A parte de flora Com a rosa da mata Alguns fragmentos De troncos Silificados Além disso Tem também A parte aqui Paleoecológica De fósseis O fóssil de um peixe Encontrado na base do araripe E também A parte de solo Escavação Do geocítio E a parte Hídrica Da cachoeira De São Velho Então essas foram Algumas das cartas Porque o jogo Ele consiste em mais cartas Mas essas foram Apenas algumas Que nós utilizamos Para demonstrar Aqui para vocês E além disso Como eu mencionei Tem a fichinha Contendo as informações De cada uma dessas cartas Que vão ser entregues Toda vez que o jogador O participante Ele conseguir acertar O par de cartas Então esses aqui Foram os nossos recursos Certo? Eu agradeço Pela atenção E Caso alguém tenha Alguma pergunta Também Pode Deixando nos comentários Esqueci o negócio De ligado Muito bem Parabéns Maira Pela apresentação Muito didática Material excelente As demais componentes Do grupo Querem fazer Alguma observação Conversar Com O público De vocês Fiquem à vontade Quero aproveitar Para Parabenizar O grupo Gostei Gostei muito Do jogo Que vocês Elaboraram De memória Ela 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 vai Contribuir Para que Torne a aula Mais atrativa E Vai prender Mais atenção A dos alunos Vai quebrar Aquela rotina Em escala Eu Achei Principalmente O jogo De memória Que vocês Utilizaram No final Colocando A descrição As informações De cada Imagem Que vai ser Apresentado No jogo Parabéns Pelo material Apresentado Ficou Perfeito Muitos Comentários Também Aqui No Chat Parabenizando Vocês Não Vejo Nenhuma Pergunta É isso É Por enquanto Não tem Nenhuma Pergunta Não Pessoal Parabenizando Vocês Então é isso Meninas Espero contar Com vocês Como já Convidei Outro grupo Contar com vocês Na exposição Do material No próximo semestre Tenho certeza Que vocês Vão conseguir Ver o sucesso Do material De vocês Com o público Sim Acho que Vai ser bem legal Também Vai ser uma Experiência Bem legal Então Sem mais Delongas Eu passo Para vocês Para se despedirem E Para a gente Voltar A convidar O próximo grupo Certo Quero só Agradecer A todos Pela atenção Por estar Até aqui Como a professora Mencionou Eu não pude Estar na viagem Infelizmente Aconteceu Imprevistos De saúde Mas eu Fiquei Na vontade Vendo as fotos E tudo Fiquei Eu não queria Nem ver as fotos O pessoal Eu queria passar Porque senão Eu ia sofrer mais Mas Eu gostei Bastante Só de estar Apresentando E ver as fotos Os relatos Já foi enriquecedor Imagine Lá pessoalmente Mesmo Então Obrigada Pela atenção Pela atenção De todos E é isso Quero também Só agradecer Por essa oportunidade Porque Foi mais Que uma viagem Como A gente Tinha que fazer Alguma coisa Então A gente Não podia Ficar disperso Em momento Algum Porque Sempre Vinha aquela Questão De um É uma viagem Eu vou ficar De férias Aqui E Agradecer As professoras Que tiveram Essa ideia De não nos deixar Não deixar A viagem vazia E Fazer Com que a gente Trabalhasse Em cima daquilo E foi incrível Eu amei muito A viagem A produção Dos materiais E eu estou Muito orgulhosa Do que a gente fez Do que todos Os grupos Estão fazendo Até agora Até agora Está tudo muito lindo Então É só Agradecer Mesmo É Achava que estava De férias Não tinha Nada de férias Muito pelo contrário Foi muito intenso Mais alguém Quer fazer algum comentário Queria agradecer Pela atenção De todos Que estão aí Nos assistindo Também agradecer A professora Joselê A professora Luís E também O professor Flávio Por essa experiência Que a gente teve A viagem Foi muito proveitosa Adorei Conhecer Tudo Muito relacionado A viagem E obrigado Também A quem está Parabenizando A nossa apresentação Ok Então Minas Eu vou pedir Que vocês Saiam da sala Para a gente Receber o próximo Grupo Obrigada Parabéns 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 Vamos agora Para o próximo Grupo Já vou convidando A Cleísla A A Deusuíta O Geóge O Jadson E o Jefferson Pedro É o próximo Grupo Que irá Apresentar Também O seu Material Que foi Confeccionado A partir Da Experiência Que eles Tiveram Na Na aula De campo Do Geoparco Do Araripe Está sendo Muito gratificante Receber Esses meninos Aqui E O quanto Que a Criatividade Quando eles Quando eles São Solicitados É interessante Cada Trabalho Diferente Muito Bom Mesmo Pessoal Avisa Aí Quando o Pessoal Estiver Chegando Já vai Colocando Eles Aqui Na Na Telinha Para a Gente Vendo Quem Chegou Todos Os grupos Estão Pontualíssimos Eu quero Avisar Para o Pessoal Que está Nos assistindo Que não É tão Fácil Fazer Essa Live Com 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 Esse Programa Específico Que nós Estamos Usando Que a A gente Teve Acesso Que a A gente Conseguiu Ter Acesso Porque Assim Não Cabe Todo Mundo Na Sala Então A gente Tem que Dispensar Quem 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 Apresentou Para Receber É O Pessoal Que vai Apresentar Em seguida Por isso A gente Demora Esse Pouquinho Aqui E quem Quem Vai Apresentar Em seguida Tem que Ficar Atento Mas tem Que ficar Atento Lá Pelo Canal Do Youtube Que tem Um Delayzinho E Aí Sempre As Pessoas A gente Não Tem Certeza Se As Pessoas Estão Recebendo Na Mesma Velocidade Que a gente Está Apresentando Aqui Mas Até Agora Tem Dado Certo É Emily E Beatriz Está Chegando O Jorge O Jefferson A Cleísla E o Jadson Está Junto Com Jefferson Bom dia Gente Bom dia Pessoal Bom dia Está Faltando Quem Dessa Equipe Adeus Ita Adeus Vamos testar O nosso Microfone Ver se Está Tudo Certinho Leís Ligue Seu Microfone Para Ver Se Está Se Está Certo Seu Áudio Adeus Está Chacando Aí Oi Cleísla Está Me ouvindo Sim Tudo Certo Jorge Jorge Você está Me ouvindo Acho Que ele Não está Nos Ouvindo Deus Oito Você Está Ouvindo Liga Seu Microfone Só Para A gente Ver Se O Áudio Está Saindo Direitinho Oi Professora Está Ok Está Ok E Acho que O Jefferson Está Tudo Certo Acho que O Jefferson Mas O Jadson Também Já ouvi Eles Certo Jefferson Estamos Aqui Certo Quem Vai Compartilhar A tela Será Eu Vou Comparticar Ok Tudo Bem Bem Meninos Vocês Têm de 10 A 20 Minutos Assim Que Compartilhar A tela Vocês Podem Começar Se Organizar Para Fazer A Apresentação Que Vocês Devem Ter Ensaiado Está Aparecendo Pessoal Para Vocês Sim Boa Sorte Apareceu Agora Boa Sorte Gente Obrigada Então Pessoal Bom dia A todos Meu nome É Deus Vita E Agora Iremos Apresentar Os recursos Que foram Feitos Sobre Geoparque Araripe Com Nosso Tema Educação Ambiental E Os Acadêmicos São A Cleide Emanuele Eu Deus O Santos Geógio Damasceno Jadson Alexandre E Jefferson Pedro Então pessoal Sobre A nossa Introdução A paleontologia Sendo Ciência Que Estuda Evidências A Vida Pré-histórica Preservadas Nas Rochas São Os Fósseis Elucida Não apenas O significado Evolutivo E temporal Mas também A aplicação Na busca De bens Minerais E energéticos E a educação Ambiental Ela é transmitida De um conhecimento Sobre questões Ambientais Para que a sociedade Volte a ter Hábitos Que permitam Que o planeta Se desenvolva Sem consequências Drásticas Para garantir A manutenção Da vida Então Então São aí Preceitos Passados Por essas Pessoas Que possuem Conhecimento Sobre Temas Que podem Ser incorporados No nosso Dia a dia Afim De conservar O meio Ambiente E diminuir A exploração Dos recursos Naturais E a poluição Como por exemplo A poluição E o Geoparque Que é o O assunto central Do nosso trabalho O Geoparque Araripa Ele situa-se no sul Do estado do Ceará Na região nordeste Do Brasil O Geoparque Araripa Ele envolve Os municípios De Barbalha Grabo Juárez do Norte Missão Velha Nova Olinda E Santana do Cariri Apresentando Apresentando Uma área Aproximadamente De 3 3,789 Km² Atualmente O parque geológico É composto Por nove geossídios Geoparque É um nome Atribuído Pela Organização Das Nações Unidas Para a educação A ciência E a cultura E as áreas Geográficas Unificadas Que tem aí Um importante patrimônio geológico E de alto valor científico Então pessoal Agora vai ser Apresentado Para vocês O nosso primeiro Recurso Que é um cordel O tipo de recurso É o cordel Como eu já mencionei O conteúdo Trabalhado Serão os aspectos Da cultura local A paleontologia E a educação ambiental Como objetivos Pedagógicos Compreender os aspectos Biológicos Observados No geoparque Araripe Demonstrar os principais Acontecimentos Que ocorreram Na viagem De uma forma Humorada O público Alvo Alvo É o ensino médio O pessoal do ensino médio E o material utilizado Foi lápis Caderno E notebook E como utilizar Esse recurso O professor Ele pode ler O cordel Ou até mesmo Dividir as partes Entre os alunos E posteriormente Os próprios alunos Explicarem O que entenderam A respeito do assunto Abordado Ou até mesmo Produzirem Seu próprio cordel Como a finalização Do trabalho A gente irá Imprimir O cordel Em formato de livreço O nosso cordel Tem como tema Uma viagem Para lá De arretada Tem como autores Jadson Dias Alexandre Jefferson Pedro Magalhães E Cleis Emanuele Medeiros E como equipe de apoio Deus Último Santos E a edição Ficou responsável O Geos Geos Damasceno Santos Então Eu vou te contar Uma história De uma viagem Lá nas Brenhas Era tanto morro e serra Que a armaria A comadre Thelma Morava lá Na Baixa da Égua O hotel ficava Em cima do Morro do Crato A brisa era tão forte Que fiquei arrepiado De manhã Brocado Só café Cuscuz Para ficar saciado O guia O guia era seu Zé E ele chegou Na hora Porque tive Eu que tive Que me aveixar Por causa Da minha demora Junto dele Tinha um cabo galego E a Samara Minha pressão baixou Meu pé entortou Mas graças Padre Cícero A socorrista Me amparou A prosa do Zé Era fóssil E cultura local O fóssil Era duro pedra E as árvores Eram pedra Desse mundo De meu Deus De nada Eu duvido Se até Jesus Transformou água Em vinho Por que dinossauro Não vira galinha Nas trilhas Desse Ceará Vi soldadinho Cantar olá Bem no meio Um riacho Com nascente Preservada Esse parque Não é de diversão Essa terra é limpa Não parece um lixão Pedra da coruja Pedra do mocego Tem lenda Que parece mentira Mas é história De cangaceiro A missão é velha A água é turva Como esgoto e lama Se é lenda Eu não sei Mas a água Fedia Que o encanto Da sereia Se desfazia Nesse país Que chamam De nordeste Toda história Do Cretáceo Aparece Viva Padre Cícero Viva o Ceará O passeio Só não foi mais lindo Que o canto Do soldadinho De lá Era muita gente Pra lá e pra cá Desembarcando Era um Entra e sai Tio Silêncio O guia está falando Puxa fole Folia Mais de dia Era só campo Só comia macaxeira Vamos lá moçada Dessa vez Vamos ali No parque municipal Aqui não tem seleção Trilha homem Mulher Criança Bicho E quem mais quiser A formação Erexu Arenito Friável Que absorve Toda a água Tio Não terminou Ainda não Tu tens Agila Ô grande Barbalha Tem de tudo Era muita história Tudo isso No pacote Da hora Volto a dizer De dia Era só campo Mas a noite Não tem trampo Falaram do beco Do fuá Ô fuá No beco Mas isso não importa O que aconteceu lá Não tem mais volta Ficaram as lembranças De um povo sedento Por estudo e diversão Tudo isso porque Essa viagem Foi um lindo Ceará Que trago no meu coração E agora sobre o nosso Segundo recurso É um guia Que a gente vai falar Sobre O riacho A trilha do riacho A trilha do riacho Do meio Ok Deus Pode passar Como já foi falado O tipo do recurso É um guia O conteúdo trabalhado É os aspectos Da cultura local Paleontologia E educação ambiental Nosso objetivo pedagógico É divulgar o geoparque Era de forma Histórica e biológica E o público-alvo É o ensino médio O material utilizado Foi o notebook E aplicativo do Canva E como a gente pode Utilizar isso Então o professor Ele pode distribuir O guia para os alunos Em sala de aula Divulgar e-mails Eletrônicos Para o público Em geral E será um meio De divulgação Do geoparque Ararico E do geocítios Aqui temos a nossa capa O início do nosso guia Que o tema é Geocítio e o riacho do meio E o sumário Já mostra O que a gente vai tratar Nesse guia Na qual a gente tem aí A página que vai Contê o geocítio E o riacho do meio A preservação Desse geocítio As trilhas Lenda dos marcelinos A fauna E a flora E na apresentação Então aqui a gente Apresenta um pouco Sobre O conteúdo em geral Sobre Do que é abordado No guia Sobre a questão Da educação ambiental E a importância Do que a gente Vivenciou lá E que a gente traz Com bastante detalhe Algumas coisas específicas Dentro desse guia Ok Então o riacho O geocítio do meio Ele contém aí Algumas trilhas Que a gente Vivenciou Nessa viagem E uma das principais Características Que a gente Pôde observar Lá dentro Que vai estar Contendo aí No riacho do meio É a presença Do saudadinho Do arari Que é um dos lugares Onde a gente Vai encontrar Algumas fontes E na qual Essas fontes Elas são bastante Importantes Na questão da presença Desse saudadinho Do arari Ok Ah, vai caindo Abre a foto Na galerinha Aí aqui Nós temos A outra página Que está A preservação Do geocítio Na qual a gente Observa Que algumas trilhas Elas vão Conter essas fontes E a gente observa Que essas fontes Elas são importantes Para o desenvolvimento Das cidades E apesar de que Essas fontes Elas são bastante Utilizadas Esses recursos Lá do geocítio Riacho do meio São bastante utilizadas A gente consegue Observar A imensa Preocupação Da comunidade Com relação a isso E essa questão Da preservação Ok E aqui A gente consegue Observar As trilhas E dentro De seguir A gente aponta As três trilhas Três trilhas Que foram percorridas E três fontes Na qual tem Essas Essas características E a gente Durante essas trilhas A gente consegue Observar Essa imensa Preservação E essa imensa Biodiversidade Que tem lá Com relação A fauna E a flora Ok E Na pedra do morcego A gente Tentou abordar Um pouco Da história Porque como Foi bastante Fisado A história É bastante Importante Nessa Essa questão Da vida Pré-histórica É bastante Importante Ao que diz respeito A cultura Isso influencia Muito no aprendizado Dessas questões Paleontológicas E ambientais Que a gente Frisa Nesse guia Ok E aqui A questão A questão A questão Histórica Envolve Essa influência Na questão Da cultura Com O contexto Ambiental Que a gente Conseguiu Vivenciar Nas trilhas Aqui Aqui é um pouco Mais detalhe Da história E aqui É o Saudadinho Do Araripe Como foi Falado No início Saudadinho Do Araripe Ele é um Símbolo Bastante Caricato Dessa região Na qual Ele Por ter Por essa Pelo geocítio Ter Essa grande Quantidade Da faula E ter a presença Das fontes Ele se encontra lá Porque isso vai Influenciar Bastante Na Na questão Da reprodução Dessa espécie E aqui Temos a Flora Que a gente Aborda um pouco Da samambaia sul Que é um Verdadeiro Fóssil Vivo Da samambaia Em forma De árvore E temos aí A rosa do mato A rosa da mata E as nossas Considerações Finais Do guia O estudo Sobre a educação Ambiental Ela se faz Necessário E é de extremo Valor Ser debatido Em sala de aula De modo que Possa ser levado A comunidade Possibilitando Assim uma nova Visão Sobre o mundo Especificamente Ao ambiente Que nos cerca Garantindo conhecimento Sobre o assunto Novas habilidades Comportamentais Consumo Preservação E novas alternativas Que possam Viabilizar A consciente Interação Armônica Podemos concluir Cada barreira Cada barreira Encontrada Cada barreira Quebrada E cada caminho Construído E cada trilha Traçada E para os profissionais E para os profissionais Da educação Saúde E marketing Digital Envolvido Que nos proporcionaram Essa experiência A professora Doutora Joselê de Câmara José Rodrigo Marques Que é o Zé da Hora O Neisson Nascimento Camila Duarte Thaís Alves E a sua Conhecida Samara Santos O nosso Muito obrigado Pelo conhecimento Transmitido E pela parceria E esse é o nosso trabalho Espero que todos Tenham gostado Se alguém tiver Alguma pergunta A gente está aberto Muito bem Meninos Parabéns Pela Pela criatividade Do Cordel Pela criatividade Na formulação Do Do Guia Para quem Não entende Não participou Da expedição Da Da visita O campo Da aula de campo Pode Pode não entender Muito bem O Cordel Mas Tem alguns pontos Assim Que quem participou Não tem como não entender Né, pessoal Então, por exemplo O hotel E a Tel Eles falam Aí no Cordel O hotel Que a gente ficou Aqui O hotel Fora da cidade Onde fazia um frio A gente chegava lá Batendo os queixos Né, como diz o outro E a Tel Era a dona do hotel Que nos recebeu Né, ela mesma Que nos recebia E tal O hotel Tava praticamente Só pra gente E todo dia de manhã Tinha um café Bem farto Mas tinha um cuscuz Né, o cuscuz Com caldo Cuscuz com ovo Que todo mundo Pra vocês Vocês foram privilegiados Porque dessa vez Eles estavam muito mais Organizados Lá pra receber a gente Então tinha uma socorrista Que fazia a trilha Com a gente Teve gente que torceu o pé Que a socorrista Tava lá Pra fazer massagem O pessoal tava lá Pra carregar o pessoal Pra carregar o pessoal na trilha Com o pé torcido Enfim E eles puderam fazer Contar toda essa história No cordel deles E ficou muito bom Então Por tudo Por tudo que eu falei Que vocês fizeram Gente, parabéns Tá? Luísa, você quer comentar? Eu quero parabenizar O material didático Que vocês elaboraram Muito bom mesmo Cordel Eu queria Bem-feita Uma pergunta Pelo chat Pra vocês A Sandra Paz de Souza Pergunta Como surgiu a ideia De criar um cordel Como recurso didático Alguém quer responder? Como que surgiu essa ideia? Oi Estão me ouvindo? Sim Estão ouvindo? Estamos Então Lá durante As nossas visitas Acho que no museu Do Barbalho Se eu estiver enganado Foi contada a história Que além do cordel Fazer parte da cultura local Ele também foi um importante Instrumento de comunicação De uma época lá Por isso a gente trouxe Esse recurso Como as professoras falaram Ele traz Referências Do que aconteceu Na nossa viagem Acho que o mais importante Na última Na última parte Na última página Do cordel A gente traz Referência Da nossa quadrilha Que a gente teve lá Na vilazinha Acho que basicamente Isso Então Só explicando De dia a gente Trabalhava o dia todo Estudando E de noite Quando a gente ia jantar Nas cidades Juazeiro e Crato Foram as cidades Que a gente Teve a oportunidade De conhecer a noite Porque a gente tinha que sair Para jantar Porque não tinha janta no hotel E aí os meninos Chegaram lá E encontraram Uma vila Tipo uma rua Onde tinha Comes e bebes E som E se divertiram Lá no meio Das quadrilhas O beco do fuá É O beco do fuá É isso É Com certeza A gente vai demorar Um tempo Para esquecer Não é isso Se esquecer um dia Muito bem Pessoal Mais algum comentário Quem está nos ouvindo Se tiver mais alguma pergunta Faça agora O cálice para sempre Então é isso Vamos nos organizando Aqui para se despedir Do público E para a gente dar espaço Para o próximo Para o próximo grupo Pessoal Fiquem à vontade Obrigada pessoal Professora Posso só dar mais uma Consideração aqui Sim É sobre esse trabalho Que foi Proposto para a gente A gente trouxe Uma experiência imensa A gente quer deixar Aqui o nosso Muito obrigado De verdade Porque eu acho Que mais do que isso A gente conseguiu Entender o compromisso Tanto profissional Quanto essa responsabilidade Pessoal Que a gente vai carregar A partir desses momentos Que a gente teve E também agradecer A parceria que a gente teve Com a turma da professora Luísa Porque eu acredito Que tudo que foi feito aqui Demonstrado aqui A gente agradece bastante A esse envolvimento A essa interação Com as duas turmas E tudo que foi vivido lá Não dependeu só de uma pessoa Eu acho que tudo foi em conjunto Tudo que a gente vai carregar aqui Vai ser em conjunto E esse é o nosso muito obrigado E a gente vai levar Para o resto da vida Toda a experiência E toda a nossa gratidão Obrigada Marcante Não foi A nossa experiência lá As duas turmas E isso é gratificante Meninas Saber que Esse momento Na vida acadêmica De vocês Foi marcante Eu tenho certeza Que foi E vocês vão levar Para a vida Para a vida profissional Esse material Que vocês elaboraram Esses recursos E eu tenho certeza Que vocês usarão Enquanto professores E eu fico feliz Saber que Foi uma viagem Riquíssima E que Deu tudo certo E essa experiência De levar A turma de evolução E paleontologia Foi um casamento perfeito Agradeço também Ao convite Da professora Joselete Foi ela que fez Essa proposta E tem dado super certo E aí Viram outras turmas E eu tenho certeza Que cada turma Será uma experiência Ímpa Desligado Professora Está desligado Seu áudio Joselete Seu áudio Está desligado Desculpa Então Eu que agradeço Eu que agradeço Pela parceria De sempre Da Luísa Do Flávio E da Da disponibilidade Dos alunos De a gente chegar Na sala E dizer assim Vamos fazer E tal Alguns viram a cara Mas na hora Eles compram a ideia E fazem E deixa a gente Depende deles Verdade Depende da Coragem E da força De vontade Deles Para a viagem Acontecer E todo esse material Ser produzido Vocês estão de paradens Todos Vocês São fantásticos Mais comentários Gente Mais despedidas A gente tem que Lugar ao próximo grupo Tudo certo Deusuíta Cleísla Então tá Vamos Vamos Saindo da sala Pessoal Vamos esperar O outro grupo Chegar Para a gente Dar continuidade Aqui Obrigada Ao pessoal Que está aqui Nos assistindo Até agora Nós estamos Ainda Oscilando Entre 45 E 35 Pessoas Eu acho Que o pessoal Está gostando Tem alguns professores Tem uma Pessoa Que se identificou Aqui como Sendo de Bacabal Uma professora Que dá aula Que está morando Em Bacabal Estamos chegando Além de Caxias A Sandra A Sandra Com os olhos Marejados Ao ouvir o cordel É emocionante E assim Quando a gente Propõe Para os alunos Certo tipo De atividade Eles Às vezes Eles duvidam Que conseguem Fazer E quando eles Se colocam Para fazer Eles fazem Muito bem Isso é uma coisa É uma coisa Que é impagável Na nossa profissão É isso E a gente vê Os alunos Se superarem Transceder As barreiras Que às vezes Eles mesmos Se colocam E fazer Um trabalho Bonito Que tem Resultado Na aprendizagem Na formação Do profissional Que eles serão Então é É muito importante Essas atividades Para a gente Isso é que motiva A gente a continuar Aqui firme e forte Fazendo cada vez Tentando fazer Pelo menos Não é Luísa Cada vez melhor Com certeza Muito bem Muito bem Pessoal já chegou Pessoal já está Na sala Deixa eu só Ver quem vai Apresentar agora Agora nós vamos ter A Ivoneide O Marcos O Samuel A Giovanna Taís E Wesley Então chegando aí O Wesley E o Alexandre Marcos Alexandre Quando os demais Foram entrando Vocês vão colocando Por favor A tela deles Para a gente Dar início O quanto antes Possível Bem Nós ainda teremos Três grupos Para finalizar Essa atividade Da paleontologia Esse grupo aqui Do Marcos E do Wesley Depois será O grupo Da Débora Da Francisca Da Maria Clara Micaela E Márcia Verônica E por último A gente vai ter O grupo Da Ana Clara Do Franciel Do Januário Paulo Rubens E a Sara São os últimos Mas os últimos Serão os primeiros Né meninos Vamos lá Meninos Vocês querem testar O microfone De vocês Ver quem vai Compartilhar a tela Para a gente Ir testando Vou compartilhar Ah você que vai Né? Ótimo Então já Já vá Estar tudo aí Para não demorar mais E Marcos Liga teu O áudio Para a gente Ver se está funcionando Está funcionando Certo Tudo certo Vocês estão conseguindo Falar com os outros Membros do grupo? A Ivone está entrando Ok E a Thaís E o Samuel O Samuel vai conseguir Estar presente aqui? A Thaís está chegando Ele está tossindo um pouco Até mais cedo Eu não sei se ele vai participar Não Pois é Então o Samuel Ele está com Ele apresentou um quadro De Covid Né? Ele até participou Ontem Ontem Foi anteontem Da nossa Do nosso ensaio Com o grupo Mas Ele estava Tossindo muito Não estava conseguindo Falar E aí eu recomendei Que se ele não estivesse Melhorando Hoje Ele pudesse Não participar Porque Por isso De ficar cansado Durante a apresentação Então melhor Poupar ele Né? Enfim São São Esses Percalços Que a gente Se depara Sempre Na vida real Tá aí Você quer ligar Seu som Para a gente Ver se está tudo Certo o áudio É bom tu falar Com a gente Porque tem horas Que o som Não sai Para você falar Para ver se a gente Escuta É Liga um pouco Oi Pronto Estamos ouvindo Então estamos Apenas esperando A Ivoneide Né? Isso Larissa que está Entrando aqui Ok Bom A Ivoneide Já está Tudo bom A Ivoneide Bom dia Oi 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 Bom dia Estamos ouvindo Nossa Eu estava clicando Aqui na câmera No áudio E não estava funcionando Então tá Gente Vamos iniciar Coloquem a tela De vocês Aí Para Aparecer Já está tudo certo Wesley Então vamos lá Bia e Emily Meninos Boa sorte Tá Vocês tem De 10 a 20 minutos Depois a gente volta Aqui no final Para conversar Com vocês Ok Bem Bom dia Bom dia a todos Hoje nós vamos Estudos de seres Estudos de seres Antigos Cariri Cariri Então a bacia do Cariripe Do Araripe Ela foi formada a partir de uma depressão do relevo E essa depressão do relevo Ao longo dos anos Foram Se formando sedimentos Foram se acumulando sedimentos Dentro dessa bacia E a partir de então Tivemos A formação de várias camadas Geológicas Então aqui na figura 2 Que no caso seria a figura 1 Está sendo representada a chapada do Araripe Aqui nós temos a presença de uma cachoeira Eu trouxe aqui para ilustrar e exemplificar também a questão das nascentes Como é o caso da bacia do Araripe Nós temos a presença de 3 nascentes E por conta disso tem-se essa riqueza aquática tão grande nessa região E também nós temos grandes reservatórios de água Temos também aqui a ilustração do vale do Cariri Onde? O vale do Cariri E a chapada do Araripe Nós vamos ter aqui no vale do Cariri A representação daquelas áreas mais esverdeadas Ou seja, onde nós temos a presença maior Uma quantidade maior de flora Pode passar Quanto aos objetivos didáticos Nós temos aqui histórias em quadrinhos e cartilha Tanto de forma online Quanto de material físico Ou seja, ele pode ser impresso e ser utilizado em sala de aula Como conteúdo nós temos o Geoparque Araripe Paleontologia e tempo geológico Como objetivos nós temos narrar didaticamente Conteúdos ligados à escala de tempo geológico Ou seja, a história da Terra Desde sua formação até o presente A qual é dividida em éons, eras, períodos, épocas e idades E temos como propósito também estimular a leitura dos discentes Por meio da produção de histórias de curta duração Trazendo uma nova percepção sobre o conteúdo que está sendo abordado E como público-alvo nós temos o fundamental 2 Ou seja, nos finais do ensino fundamental E ensino médio Quanto aos procedimentos Nós temos que o recurso pode ser utilizado Tanto de forma digital como de forma impressa O material físico, no meu caso, o material físico Pode ser usado como material paradidático também Previamente Dando a introdução ao conteúdo antes da aula Ou de forma complementar à aula Ou seja, esse material pode estar sendo utilizado Tanto no início da aula como sondagem Quanto ao final da aula Que já vai ser, na verdade, mais voltado para a questão da fixação do conteúdo E a leitura da cartilha em quadrinhos Ela irá facilitar a compreensão do conteúdo pelo aluno A partir de uma leitura mais didática Um pouquinho mais resumida E de fácil entendimento Com o material utilizado nós temos Notebook, internet, plataforma de design Canva E aplicativo Bitmoji É aqui na plataforma Canva Que nós utilizamos para produzirmos a história em quadrinhos E nós fizemos uma adaptação dessa história em quadrinhos Ou seja, nós fizemos recortes e trazemos para o PowerPoint Para que facilitasse aqui para esse momento de exposição para vocês Então, como primeiro recurso nós temos a história em quadrinhos E aqui nós temos como título O Geoparque Araripe Uma viagem no mundo da leitura Como autores nós temos Ivoneide, que sou eu Esqueci de apresentar Wesley, Marcos, Thaís e Samuel Que não pode estar presente Pode passar Olá, Thaís Bom dia Thaís responde Olá, Wesley Bom dia Wesley, está em mais uma de suas aventuras no mundo da leitura? Thaís diz Nossa, Wesley Nem te falo Acabei de ler algo muito interessante E o Wesley fala Pois conte mais sobre o que você leu Bem, você já ouviu falar sobre o Geoparque Araripe? Pergunta Thaís O Wesley fala Geoparque Araripe? Seria algum tipo de parque aquático? Thaís responde Pois é Nele que se encontra a bacia sedimentada Araripe Não, não O Geoparque tem um território Que é importante para o registro geológico do tempo Como nós falamos anteriormente O tempo cronológico Ele é subdividido em Éos, eras, períodos, épocas e idades E isso é cronometrado Por meio das camadas geológicas da Terra O Wesley pergunta Tipo dinossauro? Que legal Então quer dizer Que esse tempo geológico Ele também tem a ver com os fósseis? Thaís responde Isso mesmo A região ganhou projeção internacional Por seus depósitos fossilíferos Contém milhares Repito Milhares de fósseis Com preservação excepcional Wesley fala Uau Que bacana Agora eu senti vontade de visitar este lugar E Thaís Na continuidade diz Dinossauros Alguns Como o Santanarator Até Com a preservação de músculos e vasos sanguíneos E o mais legal São os fósseis Como Como o de Pterossauros Que conquistaram os céus do Cretáceo E o Wesley E o Wesley na figura seguinte Ele imagina Lá o período Cretáceo E os pterossauros Thaís diz Possui uma gigantesca variedade Desde insetos de todos os tipos Plantas, peixes e etc O Wesley Responde Que legal A Chapada do Doraripe Aqui no Brasil No nosso Nordeste Nos ajuda a entender um pouco Sobre a evolução da vida Em nosso planeta E Thaís diz Isso mesmo O Wesley Como é a bacia sedimentar Como a bacia sedimentar Ela tem ligação Com determinadas partes Do tempo geológico Pergunta Thaís E ainda falando De tempo geológico Thaís responde A bacia sedimentar Doraripe Ela possui 11 camadas Que são chamadas De formações Então cada camada Está relacionada A uma parte do tempo? Sim Cada uma Foi formada E contém informações Da história De determinada parte Do tempo geológico Elas estão relacionadas Com qual parte Do tempo geológico? Isso me parece interessante Ou melhor Isso é muito interessante Pode passar De acordo com a ordem Cronológica Pré-cambriana Siluriano Jurássico Superior Cretáceo Superior E Superior Wesley fala Nossa É bastante tempo Deve conter Uma enorme riqueza De informações E Thaís responde Isso mesmo Wesley O Wesley diz Que fascinante Depois deste papo Só me resta Mais uma dúvida Sobre o assunto Thaís pergunta Qual? E o Wesley responde Quando vamos visitar Este geoparque? E sorri E Thaís sorrindo Responde Em breve Caramelo Bom dia a todos Aqui nós Criamos essa castilha Para poder fazer Complemento Ao conteúdo Essa castilha É para ser Estudada Após o Conteúdo Ser aplicado Hoje a gente Vai dar mais Enfoque Ao período Geológico E aos fósseis Que são encontrados Na região O título Dessa castilha É Conhecendo Araripe Uma experiência Paleontológica Aqui temos Um filmário Onde vamos Mostrar Tudo O que Está mostrando Tudo O que vai Se abordar Nessa castilha Pode passar Vai Demos Uma pequena Introdução Sobre a Bacia Segmentada Araripe Mostramos Aqui na imagem A gente tem Uma maquete Falando Sobre O processo Geológico Que foi envolvido Na criação Dela Na página Seguinte Falando Sobre a Formação Rochosa Que Dá A formação Dessa Sequência De A sequência Segmentar Em seguida A gente Abordou Já O geocídio De floresta Petrificada Onde falamos Sobre Esse geocídio Contamos Uma pequena História Falamos Sobre Na Figura Seguinte Falamos Sobre A Fossilização Dos troncos Dos troncos Petrificados Os troncos Que Acorreram Lá Mostrando Que No período Jurássico Era uma Região Fria Totalmente Diferente Do que É hoje Pois Lá Ocorria Um grande Número De Coníferos Como Por exemplo A Araucária Aqui Mostramos Mais um Pouquinho Sobre os Troncos Geológicos Mostramos O sedimento O sedimento Que foi Dado Para ele A sílica Que fez Ele se Facilizar Preservou Ele Muito bem Tanto Que podemos Ver Perfeitamente O Tronco O tronco O formato Do tronco Perfeitamente Nessa Fossilização Para passar Na página Seguinte Falamos Da Deposição Sedimentar Falamos Sobre Que são Essa Deposição Sedimentar É um Ela marca Ela Deixa registrado Como os rios Se comportavam Antigamente No período Jurássico Pois Em determinado Tempo Esse rio Poderia Estar mais Calmo Deixando Uma Deposição Plana Em uma Direção Chamada De Plano Paralelo Ou Quando o rio Já estava Mais agitado Ele deixava Um plano Mais Um plano Cruzado Deixamos As marcas Mais diagonais Isso Esse 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 registro Ele não Ele não Foi de uma hora Para a outra Ele poderia Passar Anos E anos Centenas De anos De uma Forma Mais calma Ou centenas De anos De uma forma Mais agitada Aqui E em seguida Falamos sobre O Geoparco Dos Pterossauros Contamos A história De por que Ele é chamado De Geoparco Dos Pterossauros Isso se dá Ao fato De Essa região Ser o local Que foi encontrado Mais fósseis De Pterossauro E mostramos Também Uma escavação Uma escavação Paleontológica Onde Na formação Desse solo São encontrados Vários fósseis De peixes E Alguns resíduos De Alguns resíduos De Passa Nessa outra Página Falamos Já Mais sobre O Jacijo Da Ponte Pedra Falamos A importância A importância Geológica Que Dá um Marco De que Ali Houve Um Lago Lago Antigamente Que fez Que fez Conseguir Tivesse Uma erosão Muito Grande Assim Formando Essa Ponte Ponte Natural Que Hoje em dia Tem que ser Preservada Preservada Pois Ela está Com Risco De Desalamento Tanto Que tem Projetos Para Fazer Reforma Nela Para Continuar Preservando Pois Isso É Praticamente Um Cartão Turístico Da Região Um Dos Cartões Turísticos Em Seguida A gente Passou Pelo Museu Palantologia Palácio da Palácio Cidade Nuvens Contamos A história Desse Museu Falamos 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 Que Como O que Ocorreu Ele A criação Dele E Hoje em dia Ele é Ele é Administrado Pela Universidade Regional Do Cariri Que É a Uca Que Desenvolve Vários Projetos Paleontológicos Tanto Estou Bolsista Como Estudantes Lá Da Região Pode Falar Aqui Nós Trouxemos Algumas Plantas Fossilizadas Aqui A gente Fala Um pouco Delas E Trazemos Também Algumas Imagens Para Que O leitor Possa Visualizar E Ter Uma Compreensão Melhor Aqui Adiante Falamos Sobre O fóssil Da Asa De Um Pterossauro Aqui Nós Temos Uma Imagem A Seguida Nós Temos Uma Réplica Do Crâneo De Pterossauro Que Permite Que A Pessoa Possa Visualizar Como Era O Prânio Aqui Nós Temos Alguns Peixes Que Foram Fossilizados Trouxemos Algumas Imagens Podem E Aqui Nós Trouxemos Também O Crocodilo Anão Tem As Imagens E Tudo Mais Falamos Sobre As Tartarugas E Aqui Nós Temos O Agradecimento A Deus Pela Minha Vida Ao Dos Professores Que Organizaram Essa Viagem E Que Não Desistiram Mesmo Assim Aparecendo Várias Dificuldades Ao Grupo De Guias Da Expedição Cariri Pelo Trabalho Que Eles Realizaram Durante O Dia Da Expedição E A Todos Que Contribuíram De Alguma Forma Para Realização Dessa Atividade Aqui Nós Temos As Referências No Geral Este Recurso Didático Ele Busca Trazer Uma Informação De Uma Maneira Mais Divertida Mais Fácil Com A Utilização De Imagens Então O Leitor Ele Pode Ao Mesmo Tempo Ler E Se Imaginar Como Se Estivesse Lá Através Das Imagens E Também Busca Leitor No Conhecimento Científico E Também De Conhecer O Geoparque Olá Estava falando com áudio desligado Coisas do Remoto Bem Gente Fiquei surpresa De ver a segunda Versão Da história Em quadrinhos Viu Viu Como ficou Boa Muito melhor Do que antes Parabéns Obrigado Luísa Você queria Fazer algum comentário Eu quero Parabenizar A criatividade Da história Em quadrinhos Da trabalho Criar uma história Imagino o quanto Que foi Bem trabalhoso Mas ficou Maravilhoso O trabalho De vocês Parabéns Obrigado A historinha Bem curiosa Porque a gente Viaja É como se a gente Estivesse na história Quando a gente está Lendo a história Em quadrinhos Parece que a gente Está ali Junto A gente faz parte Do personagem E ficou bacana E bem interativo Parabéns Pelo excelente Material Que vocês Elaboraram Nenhum Nenhum Dos grupos Até agora Nos decepcionou Todos estão Fazendo uma Excelente Apresentação E vocês Não foram Diferente Não Tá bom Aqui os comentários Dizendo que gostaram Da história Em quadrinhos Também Parabenizando vocês Que gostaram A inclusão Dos personagens Ficou bacana Ficou bacana a ideia A Thaís e o Wesley Batendo papo Os personagens Muito parecido Fizeram o avatar Para poder fazer O personagem Ficou muito criativo Muito bom mesmo Parabéns Obrigado Após várias Recomendelações Chegamos a esse resultado Então pessoal Gostaria também Em nome do grupo Agradecer ao público E aos professores Tanto por proporcionar Essa viagem Foi muito interessante Felizmente Por motivos pessoais Eu não pude ir Mas Pelas fotos Pelos relatos Dos colegas Foi muito legal E lendo também Um pouco sobre O lugar O lugar Muito interessante E Também de dar Essa oportunidade Para a gente De trazer o conhecimento Não só Para a turma Mas para o público Em geral Isso que é Uma live aberta Mas Muito bem Muito bem Obrigada pessoal E parabéns Pela apresentação Viu Eu quero me despedir De vocês Para poder receber O próximo grupo Se ainda tiver mais Alguém Que queira falar Comentar Alguns pontos E a vontade Mas aqui Com essa cartilha Que o Marcos Alexandre Desenvolveu Eu me senti Na viagem Porque Eu percebi Que ele Colocou as fotos Entendeu Seguindo a ordem Camulógica Do início da viagem Até o final da viagem Procurou trazer isso Para a gente Eu gostei Da cartilha Satisfação Muito obrigada De nada Marcos e Thaís Querem comentar Alguma coisa Ou querem Só dizer Tchau pessoal Falar um pouco Sobre a história Em quadrinhos Porque Nós sabemos Que algumas pessoas Têm uma certa dificuldade De fazer grandes leituras E a questão Dos quadrinhos Dos pequenos diálogos Com as informações As imagens Então a gente vê Que o aluno Ele possa se interessar Melhor para a leitura Então eu adorei Esse recurso Da questão Da história de quadrinhos Foi muito interessante mesmo Bem Vocês fizeram muito bem Está muito bonito O recurso Parabéns Então tá Gente Vamos dizer Tchau pessoal E vamos Esperar o próximo grupo Entrar É o penúltimo grupo Já Tchau Tchau Obrigada Obrigada E vamos Aguardar Agora A Débora A Francisca Das Chagas A Maria Clara A Micaele E a Márcia Verônica O penúltimo grupo Dessa turma Que vai apresentar Já estamos aqui Com uma hora e quarenta Quase uma hora e cinquenta De live Essa vai ficar um pouco maior Do que a outra Esperando aí Deixar esse registro Não só para os meninos Matar a saudade Das turmas deles Mas deixar o registro Para o pessoal Que se interessar Em fazer Parecido Igual Talvez seja difícil Mas parecido Pode até aperfeiçoar A ideia dos meninos A ideia aqui É essa De estar socializando Esse conhecimento Nesse momento aqui Numa rede Que é aberta E de amplo acesso Meninos Avisem aí Quando Quando as meninas Chegarem A Márcia Verônica Já está aí Bom dia Boa tarde Já né Márcia Boa tarde Boa tarde Micaele Francisca Já chegaram Débora Ainda não né Muito bem Firmes e fortes Nós estamos já Com No meio dia Ficando fraco Aqui da Perto do almoço Começa a dar aquela fraqueza Vontade de comer Mas dá para a gente Aguentar até o final Da live E ainda Continuamos aqui Com Com Cerca de 30 pessoas Nos assistindo ao vivo Então acho que não é só A gente que ganha não O pessoal ainda está Empolgado aí Com Cerca de 30 pessoas Nos assistindo ao vivo Então acho que não é só A gente que ganha também O pessoal ainda está Empolgado aí Tem alguém que está Com o YouTube ligado aí Está com delay Não A gente que ganha O pessoal ainda está Empolgado Vem baixar o som do YouTube Para ficar acompanhando Sua imagem Senão a gente vai ficar Com o eco aí no fundo Gente Né meninas Bom dia Boa tarde né Sejam bem vindas Está faltando alguém né Nesse grupo Sim Que é a A Débora A Débora Isso Vocês têm notícia dela? Mais cedo ela me confirmou Que ia entrar É só aguardar aqui uns minutos Se ela não entrou logo A gente já inicia Ok Então vamos só testar Os microfones Para a gente ver Se está todo mundo A gente consegue ouvir Os sons de todo mundo A Maria Clara já falou Micaela Ligue o seu aí Para a gente ouvir Oi Está para ouvir Oi Dá sim Dá para ouvir Oi Oi Está me ouvindo Estamos sim Verônica Já falou também Já Quem que vai Compartilhar Com a gente Sou eu Vou começar A compartilhar Compartilhe logo Para a gente Testando Isso Assim que a Micaela Conseguir Sentar ali Para aparecer A gente começa Boa sorte Micaela Você tem ouvido Oi Podemos começar Pessoal Tudo certo A tela da Micaela A câmera Acho que está desligada Micaela Você está nos ouvindo Oi Oi professora Estou assim É porque teve aqui Um Mas já está tudo resolvido Já vai aparecer Pronto Tive que mudar De cenário Vou ficar desse jeito Muito obrigada Ok Enquanto as outras falam Vocês As que não estão falando Poderia desligar o som Eu acho que assim Fica mais audível Aqui para quem está ouvindo Tá pessoal Isso Então fiquem à vontade De 10 a 20 minutos Boa sorte Então Bom dia a todos Que estão aí Nos assistindo Boa tarde Já Nós vamos apresentar Agora os nossos recursos Que são Um jogo da memória E um álbum seriado Bom Bom Inicialmente Nós vamos falar Desse jogo da memória A gente trouxe A importância Dessas atividades Diversificadas Serem usadas Na sala de aula A importância A importância que se tem Para o aluno Despertando a sua curiosidade A sua concentração Despertando também Interesse por esse conteúdo Então De paleontologia Do primeiro ano O conteúdo a ser abordado É o impacto Socio-econômico E cultural De um empreendimento De preservação natural E científico Verificando com isso Qual o impacto social Econômico E cultural Que esse parque E as suas atividades De geoturismo Ele tem Nessas comunidades Que ao redor Desse parque Bom A aplicação desse recurso Nós sugerimos Que ele seja utilizado Ao final de uma aula Com a instrução De um professor E ele Nosso intuito com ele É complementar As explicações Que já foram dadas Em sala de aula Além disso Também sanar Alguns questionamentos Que podem ser gerados Ao longo Dessa brincadeira Desse jogo Além de também Reforçar aquilo Que foi dito Na sala de aula Porque quando o aluno Ele acertar o par da carta Ele terá que dar Uma explicação Fazendo uma leitura Em voz alta Para a turma também Participar desse momento Bom Aqui é o primeiro par de carta Que nós escolhemos Ele demonstra A colina do orto Que é a estátua De São Francisco Nós escolhemos Eu vou explicar Alguns desses pontos Que nós escolhemos No caso esse Ele é importante Pois retrata A questão da religiosidade Mas também Aborda pontos econômicos Porque muitas pessoas Fazem visitação Nesse local Então gera renda Para essa população Que vende objetos lá Objetos religiosos E também a questão turística Aí nós destacamos Também o Riacho do Meio Que é um geocítio E aí O que a gente pode perceber Nessas cartas É que a figura Ela vai Ser respondida Com o nosso texto Que a gente tem aí ao lado Nós destacamos Esse riacho Porque ele é importante Pela presença Da pedra do morcego Que está nesse geocítio E ele servia de abrigo E esconderijo Para os marcelins O grupo É um grupo A importância Desses objetos Artesanais Que são produzidos Com o couro No caso As bolsas As botas Calçados Chapéus Gerando economia Para essa população Também para os turistas Atraindo também Os visitantes Outro destaque Importante Que nós fizemos Também foi Para a floresta Petrificada Ela é bastante visitada Pela sua Assim A sua visível É muito notória A sua beleza Pelos troncos Que a gente pode ver Os fósseis de troncos Que a gente pode visualizar E em grande quantidade Então É muito importante também Outros Outros destaques Que a gente fez Foi para o complexo ambiental Mirante da Caldas Também um local Muito importante De visitação Pode passar A ponte de pedra Também Importante Pedra Cariri A gente sabe Que é onde ocorre A maior extração De pedras Cariri Para comercialização Museu de paleontologia Um dos mais importantes Do lado da Universidade Urca E dessa região Pontal Santa Cruz E o geocítio De batateiras Bem pessoal Agora entrando Na parte do álbum Seriado O Geoparco da Ariba Ele situa-se No sul Do estado do Ceará Região Nordeste Do Brasil E o seu território Ele envolve Os municípios De Barbalha Cratos Vazeira do Norte São Velha Novo Olímpico Santana do Cariri Como já foi bem apresentado Atualmente Cariri E a Chapara Do Araripe Na confluência Do sertão Do Ceará Pernambuco Paraíba E Piauí São densamente Habitados Apresentando Uma heterogeneidade Cultural E social Bastante diversificada E aí É nessa configuração Que o Cariri Ele vem se consolidando Como um destino Turístico Um destino Geoturístico Porquê Potencialidade Ele tem uma potência Muito grande Que vão desde A cultura A beleza Ambiental E natural Mas além disso Também tem importância Muito científica Do Geoparque Araripe Os municípios Que compõem Geoparque Apresentam um potencial Considerável Para vários tipos De turismo Como natural Os aí Que se aventuram Gostam de trilhas De escalar Também Estão inclusos Dentro desse turismo O turismo religioso Que envolve muito A questão Do Padre Cícero Uma grande figura Da região O turismo rural Comunitário E principalmente O geoturismo É uma região Muito privilegiada Bem Os objetivos De se escolher O álbum seriado Para apresentar Esse lado Do Geoparque É conhecer O Geoparque E as atividades De geoturismo O impacto social E econômico E cultural Que o Geoparque Tem nas comunidades Residentes da área Bem Os procedimentos Para a elaboração E a preparação Do recurso São os seguintes O conteúdo Do álbum seriado Ele foi determinado Com base Nos principais pontos De visitação Do Geoparque Ararita O álbum Ele foi criado Não só Para os que foram Para a visitação Para os que foram Na viagem Mas também Qualquer pessoa Que se pôr A utilizar do álbum Ler e ver As fotografias Eles vão conseguir Entender Como está dividido Os principais pontos Os geossítios Então O público Em geral Vai conseguir Fazer a utilização Do álbum Então todo mundo Que ler Vai conseguir Absorver O que a gente Tentou repassar Não só As pessoas Que foram Visitar E que participaram Da viagem O recurso Ele é basicamente Formado por páginas Em sequência lógica Com a coleção De folhas Ordonizadas Essas por textos E imagens Relacionadas entre si Onde apresentam Todas as vantagens De uma folha Série De cartazes Que desenvolve Os principais pontos De forma progressiva Então o intuito Foi construir o álbum De uma maneira Em que a pessoa Estivesse Teoricamente Visitando A área Então ela vai conhecer Em todos os geossítios Os principais A gente selecionou Os principais pontos As principais características A importância Econômica Cultural E principalmente Geoturística De cada ponto Como material Para confecção Foi utilizada A plataforma De edição Canva Muito utilizada Até nos outros seminários Também E outros recursos Bem E em questão Da aplicação Do recurso Esse recurso Ele é de ampla aplicação Ele pode ser utilizado Para abordar Temas gerais Em parte Ou em divisões Enriquecer o expositivo Ele é um recurso visual Então ele Tende muito A chamar Bastante atenção Do aluno Ou Do público Em geral Que for Aliaciado Com esse tipo De recurso Apresentar os dados Elaborados E organizados E sistematizar O assunto Em pauta Então Trazer um assunto Mais amplo De uma forma Mais fácil Mais prática Mais didática Que todo mundo Possa entender Funciona como facilitador Da construção Do conhecimento Para um instrutor E os participantes De métodos Como palestras Reuniões Guias de campo E outros métodos Que comportam Sua utilização Então nós trouxemos aqui A versão digital dele Mas da mesma forma Ele pode ser impresso De tamanhos variados Colocados em cartazes Em álbuns A forma que For A forma que foi escolhida Ela vai depender muito Do público Alvo Pode ser usado De forma sincronizada Outros recursos Sendo adaptado A qualquer lugar Então Se você vai fazer Uma videochamada Uma live Como a gente está fazendo aqui Pode ser usado De forma digital Se você vai trabalhar Com uma turma Em presencial Pode ser usado O álbum físico Então É muito adaptável Mas Água Arte 5 3 5 5 6 6 7 7 7 8 9 10 9 11 11 10 Então, pessoal, aqui a gente tem o nosso álbum que a gente produziu. Ele fala basicamente sobre o Geoparque Arari, que a gente vai falar um pouco sobre a sociedade de lá, cultura e economia. Aqui a gente tem um sumário mostrando todas as informações que vão contendo o nosso álbum seriado. Primeiramente, a gente vai falar um pouco, a gente caracteriza um pouco a região metropolitana do Cariri, que é uma região que vai abranger basicamente três cidades principais, que é Juazeiro do Norte, Crata e Barbalha. E essas cidades vão ter vínculos em relação tanto à proximidade territorial, como também em relação socioeconômica do Cariri. Ou seja, uma vai complementar a outra, uma vai gerar economia para a outra. Então, elas estão amplamente relacionadas. Na próxima parte, a gente vai falar um pouco sobre a questão da cultura do local, principalmente em relação ao Cariri e a Chapada do Cariri. Que eles vão ser uma confluência dos sertões de Ceará, Pernambuco, Paraíba e Piauí. Ou seja, eles vão estar dentro desses quatro estados, que são diversos pela heterogeneidade cultural e social, que é bastante diversificada. Lá no Cariri, a gente tem diversos locais de artesanato que estão relacionados à cultura, à música, à gastronomia das cidades, na verdade. Aqui a gente trouxe algumas imagens de alguns locais, como uma loja de artesanato em Pedra Cariri e uma casa artesanal local, onde são feitos potes, vasilhas a partir do barro. A gente tem também o famoso Parque Geológico do Araripe, que está localizado no Ceará. Ele foi o primeiro parque geológico das Américas, que foi reconhecido pela Unesco. Aqui a gente trouxe algumas imagens de alguns locais de visitação do parque geológico, que, como vocês podem ver, existe uma diversidade de locais que podem ser visitados, desde o Riacho do Meio, Pontal de Santa Cruz e Cachoeira de Missão Velha e dentre outros locais. A gente vai mostrar cada um desses ao longo do algo seriado. Além disso, vale destacar que ele é um vasto patrimônio, tanto biológico, geológico e também paleontológico. O sítio, o sítio não, esse local vai ter um importante local, que seria o Mirante Cruzeiro de Caldas, que é um importante centro de referência ambiental e cultural da Chapada do Araripe. Lá a gente vai encontrar uma vasta vegetação, com Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, além da sua alta riqueza cultural, como cultura tradicional e popular, além, principalmente, a muita predominância do artesanato, da dança, culturas indígenas e dentre outras, o que fazem com que haja uma singularidade da região. A gente tem aqui algumas imagens sobre o Mirante de lá, que é muito lindo, tem uma vista panorâmica bem extensa da Chapada do Araripe, além de uma parte que vai falar sobre toda a cultura do local, que há exposições de imagens e da história do local. Dentro da Chapada do Araripe, a gente vai ter, dentro do parque ecológico, na verdade, a gente vai ter nove geossítios. Um deles é o Riacho do Meio, o Geossítio Riacho do Meio. Lá a gente vai encontrar, vai poder observar, tem, na verdade, uma vista panorâmica da Bacia do Araripe, além do Balneário de Caldas. Lá também a gente vai encontrar dois importantes locais, que seria a Pedra do Morcego, onde se encontravam, principalmente, o chamado Bando dos Marcelinos, onde eles se encontravam. E tem também a famosa Pedra da Coruja, que é um importante local de visitação. E essa Pedra do Morcego, por exemplo, uma curiosidade é que o Lampião, que eram os cangaceiros, eles passaram por lá em determinado período de tempo. E, tipo, isso é bem... É uma história muito contada lá nessa região. Deixa eu ver... Além disso, a gente tem o Sítio Colina do Horto também, que é muito conhecido, principalmente, pela sua questão histórico-religiosa, onde a gente tem como figura principal o Padre Cícero, que ele foi uma importante figura política e religiosa, e ajudou muito nessa questão de desenvolvimento do Juazeiro do Norte e da economia da cidade. Essa estátua, ela vai estar... Ela é resultado, na verdade, ela vai estar localizada no afloramento geográfico, que vai ser a rocha, onde ela vai estar situada, no município de Juazeiro do Norte. De lá, a gente tem uma vasta visão panorâmica do Vale do Cariri e também da Chapada do Araripe. A gente trouxe diversas imagens para ir mostrando cada um desses locais. Além disso, a gente tem também o Geocítio Ponte de Pedra, que é um geocítio onde a gente vai ver... Vai haver a formação de uma georreforma, na verdade, que é uma... É feita sobre... Foi esculpida, na verdade, no arenito, resultado da erosão provocada pela água durante milhões de anos e formou essa espécie de pontes. Muitos acreditam que essa ponte era utilizada pelas populações bem antigas, como vaqueiros e indígenas que passavam por esse local, além de um mirante natural que a gente pode observar a paisagem do Cariri. Além disso, a gente tem o famoso Museu do Ciclo do Couro, que foi inaugurado em 2014. Ele surgiu do desejo do senhor Alemberg Quinins e do mestre Expedito Celeiro de preservar a cultura local, abrigando, assim, diversas peças que eram utilizadas para a fabricação de artefatos de couro, de couro, na verdade, que eram feitos a partir da família do Arrezão, que seria o seu expedito. Então, esse museu surgiu com o desejo deles mostrarem, deles divulgarem como eram feitos esses artesanatos e que algumas formas utilizadas por eles. Lembrando que lá é somente a família dele que forma o conjunto de trabalhadores do local. Além disso, a gente tem o geocítio Pedra do Cariri, que é uma importante área de lá, que era antigamente uma área de mineração de calcário, só que, como apresenta um elevado valor científico devido à ocorrência de diversos fósseis e abundância, tanto de fósseis de peixes, vegetais, insetos e pterossauros, ele foi preservado para que haja o estudo desses materiais. Além disso, a gente tem um museu paleontológico, onde a gente vai encontrar um vasto acervo de diversos grupos de fósseis, troncos petrificados, impressões de plantas, principalmente Pedra Cariri, além de peixes. E esse museu conta com diversos projetos de escavações atrás de fósseis em toda a bacia do Araripa. Então, quem busca conhecer mais sobre essa questão da paleontologia e de conhecer mais os fósseis, é um ótimo local para se fazer visitação. Além disso, a gente tem aqui umas imagens mostrando a área externa do museu, alguns representantes, que a gente pode encontrar lá dentro. Além disso, a gente tem um geocítio Portado de Santa Cruz. Esse geocítio é caracterizado por uma bela vista que se dá sobre uma formação rochosa que, para quem busca apreciar a bela vista da Santana do Cariri, da Chapada do Araripa, é um ótimo local para visitação. Lá é um local muito procurado para quem quer realmente observar a paisagem e quem vai atrás também de aventura, porque o acesso é um pouco complicado, mas, para quem gosta de aventura, é excelente. Além disso, a gente tem um geocítio floresta petrificado, que vai ser constituído principalmente por troncos de árvores, por rochas de diferentes formações que foram se formando ao longo dos tempos. É um importante ponto de atração geoturístico que oferece um excelente conteúdo científico didático. Então, ele é muito procurado para estudos. Tem também a Cachoeira de Missão Velha, que é uma importante cachoeira onde a gente vai encontrar diversos sedimentos de rocha nesse geocítio. E um dos principais elementos é a questão da paisagem que se estende por um longo espaço que compõe também o Rio Salgado. E está associado também à sua vegetação e suas diversas formações rochosas. Além disso, a gente tem, por fim, o geocítio Batateiras, que está situado no município de Crato. Ele é caracterizado principalmente pela presença de fontes naturais, de água e que fertilizam o Vale do Cariri e abastecem a população. A gente tem também, como meio cultural, a questão da Casa do Sítio do Fundão, que foi construída pelo primeiro, pelo dono de lá, o primeiro morador de lá. Ela é uma das primeiras casas da região construídas dessa forma. A gente tem também alguns microquênios no local, alguns quênios que foram construídos como se fossem espécies de barragens. E esse seria o geocítio Batateiras. Então, para finalizar, o geoturismo tem por atrativo principal o patrimônio geológico, ou seja, nele as características geográficas estão em primeiro plano. Esse turismo vai permitir o conhecimento e entendimento sobre a geologia e a ecologia do sítio e vai além da apreciação estética. Além disso, assim como o ecoturismo, ele vai promover os valores, os benefícios sociais dos lugares, além da sustentabilidade do local e o bem-estar dos povos residentes. Aqui a gente tem nossas referências e esse foi o nosso recurso didático, no caso, o álbum seriado. Muito bem, muito bem. Parabéns, meninas, pela apresentação muito didática. E, Bia, a Luísa está resolvendo umas coisas domésticas lá, tá? Pode tirar ela, depois ela volta. Meninas, parabéns pela produção dos recursos. A gente já tinha dado uma olhada no material de vocês, já sabia da qualidade. Tem pessoal aí que está comentando, dando uns parabéns, dizendo que vale a pena ficar até o último, porque está muito bom, estão ótimas as apresentações. Muito bem. Bem, eu queria só... É uma pergunta particular mesmo, curiosidade. Vocês acham que teve só uma aluna desse grupo que foi, né? De fato, para a viagem. As demais alunas, como que vocês caracterizam a experiência que vocês tiveram a ver o material, a trabalhar com o material? Entenderam a minha pergunta? O que vocês têm a acrescentar? A Francisca que foi, não foi, Francisca? Sim, foi eu que fui. Então, e as demais? Como que vocês caracterizam, assim, o aproveitamento, a eficiência da aprendizagem do conteúdo, do que diz respeito a isso? Que vocês pegaram as informações e trabalharam agora, nesse momento, o material, né? Não puderam estar presentes por Ns questões, né? Algumas foram decisões pessoais mesmo, outras é porque teve problemas de saúde, enfim, né? Não é o caso agora, a gente discutir isso, mas como que vocês caracterizam esse grau de aprendizagem, de motivação, por pegar o material e produzir os recursos que vocês produziram? Bem, eu já ia comentar em relação a isso, professora, que você não pôde ir, né? A viagem, os motivos pessoais. Mas o que a gente absorveu entre o que a gente leu, né? Os materiais que foram repassados para a gente, os relatos dos nossos colegas, mas principalmente hoje, diante de todas as apresentações, de todos os recursos, de tudo o que os alunos, tanto da disciplina de evolução, quanto de paleontologia, vem falando para a gente, é totalmente diferente. apesar de a gente já ter tido o contato, né? Com todo o material e ter preparado o nosso recurso, hoje foi que realmente abriu os olhos porque todo mundo viu, né? Na excursão, de como realmente são os locais, do que foi, do que eles, os ferrengues, né? empassados. Hoje, realmente, no seminário, foi de grande ajuda porque aí sim eu consegui realmente entender o que foi que aconteceu, como que foi a viagem, cada detalhe, assim, minuciosamente, o que eu tinha visto foi por alto, superficialmente. Eu espero que o público tenha essa ideia também. Eu espero, Maria, que o público esteja, assim, visualizando a importância que foi essa aula para agregar conhecimento científico, conhecimento didático, né? Na formação de vocês. Porque a gente que já faz isso já sabe como é que é, a gente tem uma ideia, né? Mas a gente nunca sabe se as outras pessoas têm a mesma, conseguem alcançar o mesmo nível de conhecimento e de dar o mesmo tipo de importância que a gente que já conhece. Não, eu ia falar que a escolha, né, de apresentar esses recursos foi muito inteligente, porque é uma socialização, é ver, você vê as fotos, né, os relatos, é como se a gente estivesse lá, né? Então, acho que foi o ponto chave, assim, para quem não foi, né, poder realmente se envolver com isso, foi assistir os recursos, né, e produzir também esses recursos. Micaela, você ia falar? Também não fui por motivos pessoais, né, mas eu estava querendo muito ir, falei para mim, inclusive, só que, infelizmente, dessa vez não deu para ir, quem sabe na próxima, enfim. E a gente não pôde ir, né, fisicamente, mas nós podemos viajar de forma teórica, né, de acordo com todos os recursos e ferramentas que foram nos presenteados, sabe? E eu, tipo, estou extremamente gratificante por tudo que a gente foi nos repassar, né, pela Francisca, e por todo o material, fotos, tipo, muito encantador, porque a gente foi, viajamos com os olhos, né, mesmo não estando presente nessa viagem, e desde a primeira apresentação, né, no caso da evolução, até aqui, estou extremamente apaixonada tanto pelos cordéis aí do grupo da Deusuíta, das meninas, quebra-cabeça do grupo da Emily, enfim, a gente pôde aprender sucintamente, né, o que foi que vocês passaram e pôde sentir também a aventura, né, de embarcar nessa viagem com vocês, de acordo com as apresentações, né, as cartilhas, os álbuns, enfim, tudo que foi aqui apresentado. Então, eu só quero agradecer por essa belíssima, por essas, na verdade, belíssimas apresentações, né, de cada grupo, vocês estão de parabéns, tá, é, parabéns, é isso, obrigada. Ok, obrigada. Débora, você quer fazer algum comentário? Eu deixo vocês à vontade para se despedir do pessoal, para a gente começar a chamar o pessoal do último grupo e fiquem à vontade para se despedir. Não, somente gratidão, realmente, eu acredito, como a Verônica falou, foi uma escolha muito inteligente em relação aos recursos que foram criados, o álbum seria, ele é muito bem ilustrado e realmente serve como suporte para a gente viajar com os olhos, para a gente que não vivenciou, eu também não fui por muitos pessoais, mas foi muito enriquecedor o trabalho e eu acredito que a vivência, a vivência do outro é muito impactante para a gente, que nesse processo de construção de recursos, por mais que tenha sido somente um integrante do nosso grupo, mas tiveram outros integrantes e acredito assim, que a turma como um todo, ela se dá muito bem, e então somente gratidão, tanto a senhora como a nossa colega que foi a viagem para a vida, as minhas outras pessoas do outro grupo, acredito que foi muito enriquecedor. Muito bem, meninas, obrigada mais uma vez e a gente vai se despedindo aqui de vocês para começar a chamar o pessoal do último grupo, tá, obrigada, bom almoço, né, bom apetite já, e aí o último grupo, como eu falei ainda há pouco, os últimos serão os primeiros, né, crianças? Eu espero que vocês já tenham até almoçado para vir com o pique todo para encerrar a nossa atividade de hoje. São os alunos Ana Clara, o Franciel, o Januário, o Paulo Rubens e a Sara. vamos ver aí, chegando aos poucos aí o Franciel, olá Franciel, boa tarde. Boa tarde, professora. Tudo certo, né? Já tá, já almoçou, tá forte? Nada, eu tô triste aqui. Tá triste ainda com fome, né, na expectativa de apresentar. Vamos aguardar os colegas para a gente iniciar. Nós estamos ainda com 28 pessoas nos assistindo ao vivo, quase uma hora da tarde, né, o pessoal ou já comeu, já tá satisfeito, ou então ainda tá com fome aí, insistindo, né, em assistir a apresentação. Bem, a esses heróis aí da resistência, obrigada pela audiência, e a gente segue aqui com o último grupo, esperando o pessoal entrar na sala. Olá, Paulo, boa tarde. Olá, professora, olá, pessoal, que estão aí. Bom dia. Boa tarde, na verdade. Agora é boa tarde, né? Só pra gente que é bom dia, que a gente não almoçou ainda. Eu vou pedir pra Bia e pra Emily, pra medida que o pessoal foi entrando, já colocar na sala aqui, pra gente ir vendo, pra não demorar. Olá, Ana, tudo bom? Vamos testar. Boa tarde a todos. Ótimo, já dá testado o microfone. Quem vai socializar a tela? Quem vai compartilhar? É tu, Franciel? É tu, Franciel? Isso. Pronto, já pode compartilhar, que aí quando os meninos entrarem a gente começa. Eles estão faltando o Januário e o, e a, e a Sara, né? Ana Clara tá aqui, então a Sara e o Januário. Vocês chegaram a entrar em contato com eles, de, de saber se eles estão a postos? O Januário tá tentando entrar ainda, professor. Às vezes, é, o problema na hora de entrar é, é só o, o e-mail, viu? Já aconteceu comigo nesse, nessa plataforma, de ela não aceitar todos os, todo, todo e qualquer e-mail, assim, tem alguns e-mails, e-mail institucional, às vezes não aceita, tem algumas contas de e-mail que eles não, que eles não aceitam, aí pode dar problema na hora de, de a gente entrar aqui. Então, se o pessoal que estiver tentando entrar, tiver com um problema, assim, se tá bloqueado e tal, tenta trocar a conta de e-mail que eu acho que dá certo, tá? bem, nós já estamos com duas horas, quase duas horas e meia. É o que, Franciel? Eu já coloquei para compartilhar, professor, aqui. Pronto. Em januário chegou, está faltando só a Sara. Pessoal, a gente vai começar, se a Sara entrar, eu peço as meninas para colocarem a tela dela junto com a de vocês e aí a gente dá início sem ela nesse momento, tá? No final eu volto para conversar com vocês, vocês vão ter de 10 a 20 minutos para fazer a apresentação de vocês, tá bom? Boa sorte. Já apareceu para todo mundo a tela de inicial. Sim, já está compartilhada. Agora, você tem que expandir a tela, ainda não está expandida, tá? Sim, Franciel. Sim. Colocar no modo apresentar. ainda não está no modo apresentar. Só um momento. É, só o modo de apresentação. Tem que aguardar aqui. Ainda não? É, não. Foi, mas voltou. Ainda não. É, porque eu cancelei, então foi, né? não, ainda não. Perto de novo em apresentar. E agora? Também não. Descompartilha a tela e volta de novo, tá? Descompartilha, para compartilhar, compartilhamento. certo. E aí, depois compartilha de novo. É, Daniel está pedindo para você compartilhar a tela inteira, não só a... É, eu vou tentar não só a janela. Vou tentar dessa forma agora. E agora? Agora está faltando os meninos mostrarem para a gente. Pronto, deu certo. Então, tá, boa sorte, gente, pode iniciar. Ok. Vai iniciar, Januário. Vai iniciar, Januário. Tu vai iniciar, Januário. Agora foi. Tá me ouvindo? Boa tarde a todos. nosso... Fica mais fácil apresentar o trabalho contido Impacto socioeconômico cultural de um empreendimento de preservação natural científica. Estão me escutando? Estou falando, Marcelo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Januário. Tá ótimo o teu som. Acho que está com problema. Eu vou ver se eu consigo continuar aqui, viu, Januário? A gente está com um probleminha aqui, deixa eu só apertar aqui. Bem, todos estão me ouvindo? Ou não? Bem, bom dia, boa tarde. O nosso tema, o nosso tema geral, ele vai implicar como impacto socioeconômico, cultural, de empreendimento e de preservação natural científica. O grupo é composto por Ana Clara, Sara, Stephanie, Franciel, que sou eu, Januário Júnior e Paulo Rubens. Bem, de início para a realização desses recursos, a gente se utilizou das informações que são disponibilizadas pela Universidade Regional do Cariri. A gente vai fazer uma pequena introdução sobre a questão do porquê que foi, quando é que foi feita a realização, a introdução da região do Cariri como geoparque e quais os objetivos que foram utilizados para poder, como objetivo da consolidação desse parque. A gente sabe que em 2005 ele foi encaminhado à inserção na Unesco para local, o geoparque como um geoparque nacional, no caso. Em 2006, se ele for aceito, ele aprovou o ingresso do geoparque Cariri nessa rede de geoparques, digo-se de passagem, o primeiro das Américas. e também é considerado um projeto de desenvolvimento socioeconômico mais importante para o estado do Ceará. E também esse geoparque ele surgiu na tendência de levar esse patrimônio, patrimônio natural, que tem uma beleza singular e também extrema importância, tanto na parte cultural, na parte social e na parte científica, no caso. Bem, os objetivos do parque são listados como proteger e conservar os sítios de maior relevância científico-cultural, que são denominados geocíticos, também que a gente já viu na apresentação dos outros grupos, também proporcionar à população local aos visitantes essa oportunidade de conhecer esses contextos científico-culturais, também a parte dos ecossistemas da região e também a parte econômica, que isso influencia bastante. Intensificar as relações dessas atividades turísticas, econômicas, com ênfase na parte arqueológica, na parte paleontológica, e conhecer esses contextos e essas evidências da evolução da Terra e da vida. Bem, a ideia também é abordar mais a parte cultural e social. A gente vai perceber, fazendo essas pesquisas e com as fotos que foram disponibilizadas pelo integrante do grupo, a grande heterogeneidade cultural e social e também essa pluralidade de cultura. A gente percebe também que a questão religiosa está muito envolvida na parte dessa região. Outra coisa também é o que está muito ligado à cultura e à economia é a questão do geoturismo, que se utiliza dessas partes geológicas e dessas áreas ambientais que servem como esse geoturismo. O artesanato da região é muito forte, a questão da produção de utensílios da parte da argila, a parte do gesso, a partir de algumas das pedras, da própria pedra da região, a pedra Cariri, como a gente posteriormente vai ver à medida que a gente vai apresentando como é disposto as informações nos recursos. Bem, para a introdução ocorreu a visita no Geoparque, visitando os principais pontos que foram disponibilizados no roteiro, que foi elaborado pela professora Joselete, professora Luiz Daiane e professor Flávio. Bem, como recurso 1, foi produzido pelo grupo uma cartilha de apresentação desses locais visitados com ênfase na parte cultural, econômica e social. E isso, como esses três temas se comunicam, aqui nós temos a capa inicial da cartilha, onde é feito os três temas, os três tópicos principais, aqui à direita nós temos a subcapa, mostrando alguns pontos principais que foram que foram vistos durante as visitas e a apresentação da cartilha. Sim, agora a gente vai entender os objetivos didáticos desse recurso. Primeiro, é divulgar o conhecimento acerca do Geoparque do Arari, e segundo, é disponibilizar informações dos aspectos culturais, econômicos e sociais da região do Cariri, e como esses temas se comunicam entre si. Bem, para os procedimentos metodológicos e a confecção desses recursos, a gente ocorreu a primeira visita ao Geoparque, à medida que a gente ia visitando os geossítios, iam sendo registrados os locais, a partir de fotografias, a partir de arquivos de áudio que eram sendo gravados durante a explanação do conteúdo, e posteriormente foram feitas pesquisas bibliográficas à medida com a intupe de aprofundar essas informações, de modo que ocorreu a seleção das fotografias, para poder a confecção da cartilha e posteriormente a elaboração da mesma. Bem, a cartilha de apresentação, ela trata-se de um livre com alguns pontos turísticos na qual foram visitados, e ele destina também, que é o público alto, eles vão se destinar aos alunos do ensino médio e também à sociedade geral. A questão dessa cartilha de apresentação, a utilização dela pode ser das mais variadas formas, por exemplo, pode ser como uma parte introdutória de um possível viajo a campo, uma parte cultural, uma indicação de locais de estudos paleontológicos e também de locais de turismo, de geoturismo, conhecendo a questão da economia do local e como a proximidade é desses estudos próximos a nós. bem, a cartilha, aqui a gente pode designar como a cartilha didática ou esse folheto, ou esse livreto didático, ela tem por finalidade a divulgação científica e de recurso educacional. Nas imagens a gente percebe a disposição informacional que ela está disposta. Por exemplo, nós temos algumas imagens que identificam alguns pontos desses locais e um pequeno texto indicando e descrevendo essas imagens e em cima nós temos a identificação desse local. Por exemplo, nós temos a primeira imagem embaixo, nós temos o geocídio Ponte de Pedra, nós também temos a questão da Pedra sobre Pedra, que é um ateliê que confecciona geoprodutos a partir do calcário laminado, nós temos também o ateliê do Seleiro, do Seu Expedito Seleiro, que confecciona materiais a partir do couro, nós temos o Pontal de Santa Cruz e também tem o Museu de Palantula, que além do divulgação científica, também é globa a parte cultural da região. O segundo recurso, a gente confeccionou uma palavra cruzada e o caça-palavras a partir do recurso anterior, ou seja, então a gente tende a entender que esse recurso é utilizado em conjunto com o recurso passado, de modo que a partir da leitura dos textos da cartilha, a gente pode compreender e responder essas caça-palavras e as cruzadinhas. Bem, o objetivo didático da cruzadinha também, assim como da cartilha, é disponibilizar informações acerca do aspecto cultural, econômico e social da região do Cariri. Assim como o procedimento metodológico feito e utilizado para a cartilha, a gente também se utilizou da visita do Geoparque, as informações que foram disponibilizadas e utilizou também o gerador de cruzadinha e o gerador de caça-palavras, que à medida que se coloca palavras-chave ou as perguntas-chave, eles geram a combinação de palavras-cruzadas e os caça-palavras. Aí aqui nós temos a direita, nós temos a disposição como é que fica e também a questão dos recursos que vai ser ao público destinado, que no caso todos os recursos seriam destinados ao público do ensino médio. E aqui são os agradecimentos, né, à expedição do Cariri, que faz ao grupo de guias, assim como as socorristas e a equipe técnica e à Universidade Estadual do Maranhão. Muito bem. professora Luísa já está aqui de volta. Nós estamos aqui com o Mason, o Mason entrou na nossa live ao vivo. Assim como o professor Walter Canales, o nosso vice-reitor, né, estamos aqui, estão prestigiando o último grupo. Não falei, meninos, que não ia deixar nada a desejar ou vocês serem os últimos. Obrigada, professor Walter, por toda a disponibilidade, por toda a atenção que foi dada, né, e que possibilitou essa experiência para nós e nossos alunos. Então, primeiro, falando da apresentação de vocês, obrigada, pessoal, pela apresentação, né, muito bom e obrigada pela produção do material. A sala está chegando aí por último. Professora Luísa, você gostaria de comentar, fazer alguma, não sei se tu conseguiste ouvir a apresentação dos meninos, conseguiu. Consegui. Parabenizar, realmente, todos os trabalhos, fantásticos. Eu fico muito feliz em ver o produto final, né, desse trabalho, a culminância, ser muito bom. Quero agradecer a todos vocês, né, todos os alunos, porque só aconteceu porque vocês se esforçaram, né. Quero agradecer ao Neison, que foi um dos guias estar aqui representando a Expedição Cariri, né, quero agradecer a presença dele, agradecer o professor Walter, também, que nos ajudou, né, nessa expedição. Obrigada, porque isso aqui é tão importante, esse momento, né, que os alunos puderam vivenciar lá no Cariri, e o nosso desejo é continuar perpetuando essa atividade, né, assim, sempre que a gente puder, já faz parte do nosso calendário, levar as turmas de evolução e paleontologia para essa viagem, e eles poderem vivenciar uma experiência fantástica, ímpar, né, é uma experiência indescritível, quem pôde ir para essa viagem vai ficar marcada aí na memória deles e eu tenho certeza que eles vão levar para a vida profissional deles. Então, para mim, enquanto professora, também aprendi muito durante a viagem com a equipe, né, que esteve lá conosco nos orientando, nos apoiando, e para mim é muito gratificante fazer parte e obrigada, Josi, mais uma vez, eu quero sempre deixar bem claro que a ideia aí surgiu a partir da professora Giseleide dessa, de unir as duas turmas, né, enfim, como eu disse, já disse, foi um casamento perfeito que deu certo, né, e eu espero que a gente possa ainda contribuir muito aí na vida desses meninos. E é isso. Sem deixar de mencionar aqui que entrou quase acabando, mas está aí na hora, né? Ah, já entrou muito bem. Os da hora, obrigado, saudade de vocês. Nosso guia querido, toda a sua equipe aí que pôde nos proporcionar excelentes experiências, cada vez, cada vez novas experiências e mais legais, né? A gente volta assim, o vice-reitor está aqui no Ao Vivo e ele já vai prometer para a gente que vai dar o ônibus na próxima turma. Muito bem. Professor, já aproveito para deixar ele, já aproveito aqui, que ele está no Ao Vivo, que é para comprometer logo ele. Está vendo, professor Walter? Muito bem. Obrigada, professor, pela sua presença. É um prazer receber o senhor aqui conosco, professor Walter. Gente, muito obrigada pela apresentação. A gente vai se despedindo, né? Nós já estamos com duas horas e quarenta e cinco minutos quase com essa turma. Então, eu vou passar a palavra para vocês, para vocês agradecerem e o pessoal que está ouvindo, né? E a gente terminar essa atividade. Fiquem à vontade para fazer suas considerações. Só agradecer a oportunidade, professora, pelo ótimo campo que a gente participou. Eu também gostaria de agradecer a todos que estão desde o início, né? Assistindo as duas apresentações, as professoras e principalmente a professora Joselete, que ela sempre tem essas ideias, né? De tirar a gente do nosso, da rotina. Esse poderia ser, esses trabalhos poderiam ser feitos presencialmente, mas ela quis que a gente levasse para um público maior, né? A gente vê aí pessoas de vários, de lugares distantes e agradecer a elas, né? Por estar nos acompanhando nesses trabalhos. Mais alguém? Bem, se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, novamente eu agradeço ao empenho dos alunos, tá, gente? A gente tem as ideias, a gente cria situações, mas sem vocês não seria possível, né? Sem a dedicação de vocês, por mais que tenha aquele que não se dedicou muito, mas se dedicou em algum momento para estarmos aqui, para chegarmos nesse ponto, né? E, assim, a gente só consegue fazer isso porque a gente é motivado pelo interesse de vocês. Uns mais interesses, outros menos, mas a motivação, a nossa motivação são vocês, tá? Então, obrigado aí pelo apoio, né? Pela credibilidade, pela participação, pelo esforço a todos, não só esse grupo, mas a todos os outros grupos que passaram aqui desde as oito horas da manhã e a gente continua aqui, firme e forte, torcendo pela vitória e o sucesso de todos vocês, tá bom? Um abraço, vão almoçar, né? Bom apetite. Luísa, querida, faça as suas considerações finais. É isso, pessoal, eu quero somente agradecer novamente a todos, né? Aos alunos, a equipe lá do Cariri, a Expedição Cariri, a José Daora e sua equipe, a professora José Leide, aos alunos de evolução que também estão aqui assistindo, apresentaram. Quem não estava aqui, quem não assistiu anteriormente, nós iniciamos às oito horas da manhã com a turma de evolução e tivemos cinco grupos e depois na sequência iniciou com essa turma aqui, com a turma de paleontologia. Então, é só isso mesmo, agradecer, deixar aqui minha gratidão e vamos contar agora com a próxima turma, ano que vem estaremos aqui novamente. Tchau, tchau, pessoal, um grande abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.